Panorama Podcast começando nessa quinta-feira maravilhosa, eu sou o Yuri Hashi, meu amigo camarada de sempre, e eu, Diego Martinelli. Não posso falar seu nome não? Não. Você fica chateado? Eu não posso começar falando seu nome? Não. Cara, mudaram o texto aí, ele já virou outra pessoa, meu Deus do céu. Mas é o seguinte, galera, olha só, Panorama tá aí, episódio 104, já tem episódio pra caramba, né? Tamo voando, tamo voando. Tamo voando, e você aí, cara, não se inscreveu no nosso canal, o botão tá fácil, só apertar aqui, ó. Não, Diego? Isso aí, se inscreve, compartilha, comenta, deixa aquele seu like, entendeu? Isso é muito importante pra gente, pro nosso conteúdo também, isso é muito legal, e também pra mostrar os nossos convidados, né? Exatamente. A história deles e tal. E tem muita gente maneiríssima vindo pra cá pro Panorama, cara. É isso aí. Inclusive, se você quiser indicar mais pessoas aí, manda nos comentários, manda por mensagem e-mail. Até no direct do Instagram. Manda de qualquer forma que você quiser, aí a gente vai tá nos stories, né, Diego? É isso aí. E também, segue a gente nas nossas redes sociais, panorama.pdc, você vai ver o ícone roxo. É a gente lá. Todo dia tem conteúdo novo. E é muito corte, galera. E semana passada, o Diego vai contar quem esteve aqui no Panorama, Diego. É isso aí, meus amigos. Semana passada, teve aqui Aaron Pinheiro. Aaron Pinheiro. O cara de sinistro, contou várias histórias pra gente e mandou uma exclusiva pra gente. Mandou. Segue lá, olha lá. Conteúdo super bacana, episódio completo. Só é difícil de falar o nome dele, né, mãe? A-A-Aaron. Não, falei um A mais, desculpa. A-B-H também. Também não deixa de mandar um... Vou deixar aqui um pix pra vocês. Pixpanorama.gmail.com, qualquer contribuição, é muito bem-vindo. É, e é importante até falar que o Aaron, da outra vez, deu 1.500. É, vamos ver o próximo convidado, né? Provavelmente o convidado vai dar aquela moral também hoje. Porque o convidado de hoje, vamos falar aqui do convidado de hoje. A convidada. A convidada de hoje, que está aqui com a gente, que ainda não apareceu na câmera, que provavelmente o nosso produtor não mostrou... Não virou a câmera ali, né? Não fez isso, não fez isso. Não fez, com certeza, não. Tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Não faz isso, não. Não ameaça. Segura aí, segura aí. Surpresinha, faz a surpresa. Ela, Diego, que é comediante. Comediante. É a cara da quinta série, essa daí, essa daí. Putz. E nem fala palavrão. Eu até agora não vi um vídeo de Nina Ferreira falando algum palavrão. Nina, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, muito obrigada. Estou aqui. Eu queria deixar já claro, avisando pra vocês, que eu estou perdendo a virgindade hoje. Que delícia. Com esses meninos aqui, eu queria deixar claro pra vocês. É que é a primeira vez que você tem que picar direito, porque senão... Espera molhar o bico, calma. É a primeira vez que eu estou fazendo, participando de um podcast. Então... Olha aqui. Ai, por favor, não me machuca. Tem que ser devagarzinho. Vai ser no amor. Ai, que bom. Obrigado pelo convite, meninos. Obrigada. E é isso. E obrigado a você por aceitar. Ah, é bom. Seja bem-vindo ao Panorama Podcast. Aquele cachê que vocês me pagaram foi ótimo. 3.700. É, foi ótimo, gente. Tá tudo bem. Mas aí, volta no Pix. Só não esquece os 10% do Bira. Pode deixar, pode deixar. E falar em Bira também. Agradece o Bira aí, cara. Indicação do Bira. Obrigado, Bira Tomasi, por ter passado o contato de Nina. Já aí eu vou agradecer depois. 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 Ele sabe como que eu vou agradecer. Eita, cara. Mas aí tá magro, né? Ah, mas aí... Acabou o amor. Acabou o amor. O tamanho do toba continua o mesmo. Eita! Vai virar corte. Mas não vai cortar, não. Não, calma. O corte é do vídeo, pô. É do vídeo, pelo amor de Deus. Calma, Elísio Matsunaga. E eu que sou quinta série, hein? Pelo amor de Deus. Então, Nina, é o seguinte. Aqui no Panorama, a gente tem o hábito, né? De fazer uma pergunta inicial. Aquela pergunta clichê. Clichezona. Que vai lá, bate no coração. Vai lá no fundo da alma. Quanto você tem na conta. Não, não. Quantos você... Quantos você... Quantos... Ai, para que me dá gatilho. Chega de quantos. Quem é Nina Ferreira? Bom, Nina Ferreira atualmente é uma comediante. Tá aí batalhando, fazendo os trabalhinhos dela. Mas por trás de Nina Ferreira existe uma pessoa chamada Monique Ferreira. Que é igual a Anitta e Larissa. Eu não sabia que eu não era Monique. Ah, tem? Anitta e Larissa, sabe? Dupla personalidade. Eu achava que era eu e Nina. É porque a pessoa física é Monique. É a pessoa que tem boleto. A pessoa que não tem boleto, que vive do glamour, é Nina Ferreira. Entendeu? Igual a Anitta e Larissa. É a mesma coisa. Só não transa o quanto de gente que ela transa. Mas enfim. Mas Monique, atriz, sempre fui muito desse jeito, muito quinta-série, como você me apresentou. Sempre tive essa coisa meio de zoeira o tempo inteiro. Sempre andei muito com os meninos. Então a nata da merda eu aprendi toda. Tu sentava atrás. Eu era a galera do fundão. Eu praticava bullying. Recebia bullying. Então assim, foi muito assim. Tirava notão. Não. E você me... Dá pra jantar, né? Quer me fuder, me beija. Não, mas era assim... Em inglês, em português, porra. Tirava inglês. Porra, história. Ih, maneirinho. Ah, quando chegar em matemática, física e química, ó. É porque a professora gostava muito de mim. Eu tinha muita live pra falar com ela. Ô, professora. Só não desenrou. O ônibus atrasou. Professora, desculpa. Ela, não, tudo bem. Pode entrar. Eu, com os alívio. Que fofinho. Que fofinho. Eu gosto muito dela. Quer ajuda, professora? Eu ajudo. Tinha uma diretora. Aí ela vira por trás. Essa filha da puta é sempre assim. Reprovar essa filha da puta. Ela é tão boazinha. A diretora do meu colégio, eu chamava ela de Tina Tânia. Ela aparecia a Tina Tânia. Ela vinha com aqueles óculos espelhados. Sabe a gente que dá? Sim, sim. Óculos espelhados. Quando ela aparecia. We don't need a never hero. Ela olhava pra minha cara. Ela, vamos ali na sala ali. Vamos ali na sala. Vamos. Eu falei, cheio de mãe aqui, ó. Pra botar as crianças pra matricular aqui, ó. Cheio de criança. Aí ela falou assim, ó. Falei, essa diretora é ótima, gente. Ela, vamos ali na sala. Vamos. Beijo, Ruth. Então, eu sempre fui muito assim. E o que me fez lidar com a comédia, ter essa facilidade pra lidar com a comédia, foi porque muito antes eu passei muito perrengue com bullying. Então, eu não sabia como lidar com isso. Né? Batia. Sempre fui muito agressiva. Assim, de tipo... É óbvio que vão te chamar de... Vão fazer um bullying contigo. Você vai querer bater na pessoa. Vai te dar raiva. Então, quando eu comecei a perceber que ao invés de bater nas pessoas, eu poderia usar a graça e deixar as pessoas rirem comigo ao invés de rirem de mim, aí eu entendi o lance da comédia. Falei, ah, então é mais fácil. Então, eu não preciso ficar batendo nos outros. Parecia a Mônica da turma da... Pegava o som-som e saia batendo todo mundo. Batia todo mundo, porra. Então, assim, na época de colégio, ginásio, bati no garoto. O garoto jogou mochila em mim. Bagulho doido, assim. Só pelo fato de eu ser gorda. Mas eu também bati ele a porrada no que ele nem sabia. Que ele nem sabia. O moleque tem que ter trauma até o... Ele tinha. Porque depois que eu bati nele, ele quase desmaiou. Olha a raiva que eu tava. Fiquei uma semana com dor na perna, de tanto que eu chutei ele. Crianças, não façam isso, bem cara. Mas se fizer bullying, faz. Por isso que eu tô falando. Isso me ajudou... Assim, claro, me ajudou. Mas o fato de eu saber lidar com isso, mesmo que fosse de forma agressiva, é uma forma que, ao invés de me endurecer, me deixou um pouco mais aberta, assim, né? De, tipo, de eu saber... De eu entender que... Eu não precisava ficar batendo nas pessoas pra poder as pessoas me respeitarem, mesmo sendo gorda, mesmo sendo mulher, o que fosse. Eu não precisava disso. Eu tinha que rir antes de mim. Então, se eu achasse engraçado as coisas em mim, a galera ia rir comigo. E aí, quando eu fui pro ensino médio, né? Ali, segundo grau, primeiro ano, segundo grau, aquela coisa, eu entendi. Eu falei, porra, é isso, bicho. Aí eu comecei a fazer piada comigo, a galera começou a rir. Tinha um menino, inclusive, que eu fiz um bullying. Fiz um bullying. É, eu quero muito contar isso. Eu quero muito contar. O menino que eu fiz o bullying, ele tinha um olho, um olho preto e um outro azul. E toda vez que ele... Ele era o galuzão do colégio. Fazer essa parada mesmo. Tem, tem, tem. Tipo um husky, né? É, ele era tipo o galanzão do colégio. Pô, todas as minhas amigas... Ah, ele é lindo. Eu nem lembro o nome do filho da puta. Ah, ele é lindo. Eu falei, ele é mó babaca. Porque quando eu passava perto dele, tipo, se eu subia a escada, ele ficava fazendo aquele negócio assim, tipo, pulando, como se eu estivesse tremendo no colégio. Falei, que filho da puta. Eu vou pegar esse filho da puta. De alguma forma, eu vou pegar. E aí, o moleque que andava comigo já tava já... Aí, pô, ele já reparou que ele tem um olho preto e outro azul? Eu falei, ele tem um olho preto e outro azul? Aí, tem. Aí, eu falei, vou analisar. Aí, quando eu passei por ele, eu olhei bem no olho dele. Eu falei, caralho. Aí, eu fiz assim. Eu falei, tu tem um olho preto e outro azul? Aí, ele... Tenho, qual o problema? Eu falei, tu sabe o que é isso, né? Aí, ele... Não. Falei, isso aí é a junção de quando sua mãe transou com seu tio. Aí, eu... Juro, porra, juro. Aí, eu lancei na hora. Eu falei, caralho, tu é filho do incesta. E eu larguei o palégio inteiro. Todo mundo, caralho, o moleque é filho do incesta. Por quê? Eu tinha visto um filme, acho que meses antes, que falava sobre isso. O cara tinha um olho preto e um outro azul. E... E era causado por... Então, é a realidade mesmo? Não sei. Era filme. O filme foi filme. O filme é filme. Existia um filme disso. Mas, se o moleque é assim, por causa disso... Aí, eu... Na minha inteligência de quinta série, eu pensei, eu falei, cara, é a hora. E o nome do filme era Hemoglobina. Aí, eu falei, caralho, o moleque é Hemoglobina aqui, ó. Filho do incesta. Porra, ficou umas três semanas isso. Ele passava por mim, todo mundo, Hemoglobina, Hemoglobina. E eu só assim, ó. Visou agora, visou. É igual aquela menina daquele meme, que ela fica olhando a casa, eu pegando... Era eu. Aí... O cara passando por trás dela assim. Eu só assim, ó. Eu só assim, olhando pra cara dele. Aí, eu falava assim, para, para, gente. Para, já deu já, já deu já. Aí, todo mundo, não, caralho, ele fica te zoando. Não, peraí, Hemoglobina. Aí, passou umas três, quatro semanas, mais ou menos, daí ele veio falar comigo. Ele, pô, eu queria trocar uma ideia contigo. Eu falei, o que você quer falar comigo? O que você quer falar comigo? Tu quer vir falar comigo? Quer falar comigo agora por causa de quê? Aí, ele, não, porque... Aí, começou a chorar. Eu falei, ah, não tô acreditando. Mexeu, mexeu no coração. Eu falei, não tô acreditando que o meu bullying foi fortão, cara. Aí, eu falei... Aí, ele... Pô, cara, faz isso não, cara, que eu tô ficando... Pô, já tá dando problema na minha família, cara. Isso aqui, eu falei, caralho, eu tô falando na tua família? Isso aqui é pedra de colégio, cara. Ele, pô, pelo amor de Deus, eu já tô desconfiado já. Falei... Caraca, ele chegou em casa falando... Mexeu, mexeu. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Aí, foi, foi no coração. E aí, eu falei pra ele assim... Então, o mundo falou o seguinte... Se eu não me zoa, eu não te zoa mais. Resolvido. Aí, ele, não, fechou, fechou. Vou falar com o maluco, não mexer mais contigo. Eu falei, então, tá. Ele apertou a mão, se acertou, passou um moleque... Filho do incesto! Eu falei, te escorrou. Parou. Segura aí, segura aí. Depois disso, ele me respeitava. Ó, não mexe com ela, não, mexe com ela, não. Falei, 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 tranquilo. Acabou, filho. Então, aí, eu entendi. Eu falei, ah, então dá pra eu fazer isso. E aí, eu já fazia teatro. Comecei fazendo teatro com nove anos de idade. Ah, entendi. Então, assim, fazia pecinha de colégio e tal. Tanto que a primeira peça que eu fiz de colégio. Eu fiz uma margarida. É sempre assim, né? É sempre assim. É a árvore. É a nuvem passando. Aí, eu fiz uma margarida. Fiquei sentadinha com uma roupinha branca. Sentadinha na mesinha. Aí, o texto dizia... E quando tava chovendo, a margarida ficou muito triste. Aí, com a cara amarela, com cartolina, fazendo a pétala. E aí, eu sentadinha assim... Aí, lembro que o menino tava sentado assistindo e falou... Ih, nunca vi margarida gorda. Eu falei, eu vou te quebrar, filha da puta! Nove anos de idade. Nove anos. Minha mãe lá atrás, assim, ó... Meu Jesus! Que vergonha! Mas, enfim... Que vontade! Que educação ela teve, né? Que coisa, né? Enfim. Então, eu já fazia teatro. Aí, eu já gostava de fazer teatro. Porque minha família toda é de teatro. De artista, né? Ah, é? Tem, tem. É. Tá tudo no sangue. O pai da minha mãe era de circo. Era circense. Era palhaço de circo. Pô, maneiro. Isso é maneiro. É... Eu fui saber muito depois. Fui já fazendo teatro. Já quando eu falei, eu quero fazer teatro. Meu pai falou, você quer fazer? Eu falei, quero. Então, ele falou, então, vamos fazer. Vamos atrás. Aí, ele falou pra tudo. Meu sogro era um palhaço. É. Não, quem falou foi a minha mãe. Que nem ele sabia. Aí, meu pai tinha banda. Meu pai teve banda. Eu tenho um tio que mora na Alemanha aqui. Ele é bailarino. Minha mãe faz dança. Meu pai dançava também com ela. Minha mãe faz dança. Dança folclórica. Carimbó. Cigana. Dança do ventre. Indiana. A porra toda. Foi engraçado que eu fui procurar mais sobre você e tal. Aí, vi que você tem um canal no YouTube com três vídeos. Ou três ou quatro vídeos, né? Aí, eu fui ver. Dança cigana. Minha mãe. Não sei o quê. Minha mãe. Aí, eu fui olhar. A Nina tá dançando? Minha mãe. Um vídeo que ela dançou na Feira da Providência. Ela dançava todo ano na Feira da Providência. Aí, eu só botei esse vídeo pra teste, assim. Logo que começou o YouTube. Ah, tá. Mas o canal que ele viu era teu. Mas é meu. Não, não. É meu. É meu. É meu. É minha Ferreira. É, mas eu nem uso tanto. E aí, eu uso mais pra ver curtas de terror, que eu gosto de filme de terror. Aí, mas eu botei só esse vídeo. Tu gosta de filme de terror também? Não, eu não gosto, cara. Eu não gosto, mas... Não, porque ele teve um negocinho com o Diogo Lucas. Diogo Lucas. Chegou assim. Pô, bora fazer um vídeo, um vídeo, um canal aqui, pô, de filme de terror, de mistério, não sei o que, a gente inventou o Misteriorama, né? Hum. Aí, teve uns três, quatro episódios, sei lá. Aí, depois a gente acabou não fazendo... Aí, vocês pararam de fazer... Primeiro, a gente fez um podcast. Não, primeiro, eu me caguei todo. Por quê? Me caguei, me caguei. Botamos esse aqui pra ficar na produção. Foi eu e o Diego aqui, convidado. E o Diogo. Convidado ali, a gente começou a contar, ele começou a contar as histórias, tudo estudo. E a gente ainda gravou de noite. Você conhece a esposa do Diogo? Sim, sim, eu sei a história. Eu sei da história. Se cagou. E ela tava do meu lado, o Udo. Se cagou, tu não aguentou não. Bom, então se eu contar... Se quiser, pô, conta aí, pô. Vai virar texto, eu tô querendo testar. Ainda tô escrevendo, mas tem histórias de situações sobrenaturais que eu passei com a minha família. É que eu não ia contar. Tô escrevendo, tô escrevendo, tô escrevendo. Pode nem dar uma palhinha pra gente. Posso, né? Minha avó, minha avó tava internada, né? E a mãe do meu pai. Na verdade, eu tenho que falar as duas situações porque uma liga a outra. A gente tava em casa antes, tipo, meses antes, assim, bem tempo antes. A gente tava em casa, era um domingo. Então eu tava, eu lembro até hoje, a gente tava sentada no sofá, tipo assim, eu aqui, meu pai aqui, meu cachorro no chão. E o sofá aqui do lado aqui, minha mãe sentada aqui, pra lá era a cozinha. Então tô eu sentada muito bem aqui, vendo topa tudo por dinheiro. Meu pai amava também. Programa bom de domingo. Vamos ver a pegadinha do gibe, era maravilhoso. E tá, a gente aqui vendo aqui, ó, muito tranquilamente. De repente, meu pai e o meu cachorro, ao mesmo tempo, fazem assim, ó. E eu olho pra direção da cozinha. Eita. Aí eu olhei. Eita, caralho. Ainda bem que foi teu pai que olhou. Eu fiz assim, ó. O que que foi, pai? Aí meu pai falou assim, ó. Acho que minha mãe vai morrer. Nossa. Aí eu falei, que isso? Que isso, pai? Por quê? E meu cachorro foi lá. O meu cachorro ficou com o pelo em pé, assim. Aí foi lá na cozinha e voltou com o pelo em pé. Falei, mas por que que você tá falando isso? Ele, meu pai, acabou de passar aqui. Fiquei cinco horas sem ir na cozinha. Com medo de achar meu avô lá sentado tomando café. Ô, minha filha, tudo bem? Me visitar a tua avó, comer ela, uma coidinha. Enfim. Mas o chocó morava com você? Não. Minha avó morava no andar de cima do prédio que a gente morava. A gente morava no primeiro andar, ela morava no segundo. Ele passou lá pra tomar café, pô. Eu acho que foi. Deu uma metida, foi lá em casa. Aí, beleza. Corta pra, tipo, no ano seguinte. Janeiro. Primeiro, minha avó, pum, internada. Desidratada, um problema na perna, enfim, coisa... Aí foi internada. E um hospital que ela ficou internada, que hoje eu acho que é o Quinta... Eu acho que é o Glória Dor. Mas antes eu acho que era o Hospital Beneficência Portuguesa, na época. E eu estudava ali no Largo do Machado. Eu falei, minha mãe ia ficar com ela lá, porque tinha que revezar. Como ela já tinha idade, tinha que revezar de uma pessoa pra tomar conta. Aí eu falei, pô, vou lá ver minha avó. E eu não podia ficar, porque eu tinha 16, 17 anos. Falei, pô, vou lá ver minha mãe, passar o dia com a minha mãe. Vejo a minha avó. Depois eu vou pra casa, sussurro. Tranquilão. Aí eu saí meio dia, meio dia e meia, mais ou menos. Fui andando, cheguei lá. Aí minha prima que tava com ela. Aí minha prima falou assim, ah, prima, fica aí com a vovó, que eu vou lá embaixo pegar meu almoço e chamar a enfermeira pra trazer o almoço da vovó. Falei, tá bom. Ficou eu e minha avó sozinha no quarto. Tô eu sentadinha lendo a minha revista querida, que eu sou vintage. Tava vendo ali minha revista querida. Capricho. Eu era assinante da querida, tá? Adolescente. Tinha um KLB na capa. Aí tô aqui vendo a minha revista. Tá minha avó deitada na cama. Daqui a pouco minha avó fala assim, ó. Eu só olhei pra ela assim, ó. Que que foi, vó? Nada não. Anabelle? A avó nada não. Minha avó falou, nada não. Só que aí você fica assim, ó. E na minha cabeça assim, ó. Como é que eu vou te concentrar, valer essa merda aqui? Aí daqui a pouco eu... Concentrar aqui, foda-se. Porque ela, ai, para! Então, a avó voltou ali. Já levantei, né? Falei, o que que... O que que tá acontecendo, vó? A voz falhou na hora. Aí ela, nada não. Eu falei, não tem condição. Acontecendo algum bagulho, mas, né? Aí eu fui pra porta, fiquei assim na porta, assim, ó. Só olhando assim, ó. Juro, gente, juro. E não é mentira. Eu parado assim, olhando pro quarto, assim, ó. Tudo assim. Daqui a pouco a minha avó, ó. Tá, 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 tá. Começou a rir. Aí eu falei, o que que... O que que... Vó? O que que tá acontecendo, vó? Ela, ah! Tô morrendo de rir com seu avô, vendo o teu medo dele. Bicho, eu saí voada. Lá pra fora. Amor de Deus, alguém. Alguém me salva daqui, cara. Mas por que o medo maior? Por que que minha avó... Por que que eu tava com tanto medo da minha avó tá vendo meu avô? Não era pelo meu avô. É porque minha avó era cega. Caramba. Então, como explica? Como explica isso? É, essa aí é a diferença. Então... Não sei o que que é, filho. Meu avô deve estar... Deve estar... Porque minha família... A família do meu pai era espírita. Então, mexeu com esses bagulhos. Meu avô tinha centro espírita e tal. Então, minha avó fazia comidas, bagulho e tal. Fazia tudo. Então, assim, deve ter algum bagulho, entendeu? Mas, o que mais me deu medo foi que minha avó era cega, né? E como é que ela via? Provavelmente ela deveria estar sentindo a presença dele ali. Não sei, filho. Eu não sei se ela tava sentindo a presença, se ela tava vendo. Eu sei que meu cu veio parar aqui, filho. Cara, se eu arrotasse, saia cheio de bosta. Porque... Tem um pouco aquele negócio na cabeça, né? Será que o... Do cachorro, né? É, do cachorro, do teu pai. Sim, aquilo já me deixou... Já me deixou tensa, né? Aí, tanto que meses depois foi... Isso foi... Não, foi... Meses depois, não. Semanas depois. Eu comecei a ensaiar o espetáculo que eu ia fazer, que eu tava fazendo. Aí, a gente ia se apresentar no antigo Teatro América, que tinha ali na Campo Salles. Sim, sim, sim. No clube. É. A gente ia entrar em cartaz ali. Aí, na semana que ela ia operar... Porque ela teve um problema no FEMO. Na semana que ela ia operar... Aí, a gente teve folga. Eu falei assim, gente, eu preciso de folga. Minha avó vai operar. Eu preciso ver minha avó antes dela operar. Né? E o que a gente vai estrear na sexta-feira, eu preciso ter essa folga. Aí, não. Pode ir. Tá tudo certo. Aí, fizemos um ensaio na segunda-feira pra poder fechar. Terça-feira, a gente ia ter um descanso. Terça e quarta. E quinta-feira, a gente ia voltar pra fazer tudo pra estrear o espetáculo. Chega eu, tô eu esperando meu pai vir me buscar. Segunda-feira, nada de meu pai vir me buscar. Daqui a pouco vem a namorada do meu irmão. Eu olhei pra me buscar e falei, o que você tá fazendo aqui? É, seu pai não pode vir te buscar. Falei, aconteceu alguma coisa? Aí, ela, não. Então, você sabe, né? Aí, eu odeio isso. Caralho. Queira encolação, né? Você sabe, né? Não sei o que. Papai, papai. Falei... Cara, minha avó morreu? Aí, ela... Não, então. Falei, não. Pra meu pai não ter vindo aqui. Meu pai, geralmente, me busca. Meu pai não ter vindo aqui, aconteceu alguma coisa. Aí, quando chegamos perto de casa, que eu não morava em Vila Isabel, não. Eu morava no Santo Cristo, ali no centro. Quando a gente chegou, foi quando eu fui ver. Aí, eu vi que meu pai tava todo mundo no prédio, que assim, todo mundo junto. Falei, ah, minha avó morreu. Já sabia. Falei, porra, nem deu pra ver minha avó. E eu estreava na sexta. Psicológico, zero. Zero, zero, zero. Fiz, 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 fiz. Ela é triste, né? Não, aconteceu isso com o falecimento da minha avó. Aconteceu isso com o falecimento do meu padrinho. Eu ia estrear. Meu padrinho faleceu numa terça-feira. Eu estreiei na sexta. É... Ela tá estreando. Pelo amor de... Mãe? Tá estreando aqui. Pelo amor de Deus. Segura aí, segura aí. Pelo amor de Deus. Eu ia fazer uma piada, mas... Fala, se bem que, pô, a gente é segunda, só estreia na quinta. Fica quieto, fica quieto. Melhor não, melhor não, mãe. Eu já fiz. Fecha a porta de cara. Mas é muito louco. Então, eu gosto de filme de terror. E apesar de eu gostar de filme de terror, eu tenho medo. Mas eu vejo filme de terror, eu adoro. Jogos Mortais, todos. Não gosta não. Ai, é tão bom. Eu gosto. Na verdade, eu gosto. Não é que eu não gosto. Eu gosto. Só que, pô, a minha esposa... Tem medo. Odeia, tem medo. Aí é complicado. Eu vou fazer o que eu vou fazer. O mais engraçado da minha esposa é que ela vê esses filmes. Ela gosta de ver, mas a gente tá em casa. Aí escuta algum barulhinho dentro de casa, ela fica com medo. Clássico. Ela fica com medo. Uma vez eu fui no cinema com o boy. Eu ia sozinha. Tava quieta na minha, na paz de Cristo. Aí o boy virou pra mim e falou assim, vai fazer o que hoje? Eu falei, hum... Vou no cinema. Aí ele vai ver que filme? Eu falei, eu vou ver Possessão. Aí ele, oi? Falei, oi? Tudo bom? Aí ele, você vai ver o quê? Eu falei, Possessão. Oi? Aí ele, ah, pô, tô afim de te ver. Eu falei, ué, tô indo pro cinema, quiser me encontrar depois. Eu falei, isso? Quiser me encontrar depois. Aí ele, na maldade, querer se agarrar no cinema, só que eu pago o cinema pra ver o filme. Ainda mais quando é filme de terror. Aí eu fui, peguei e falei assim... Eu falei, se você quiser me encontrar depois do filme... Aí ele falou, não, eu acho que eu vou ver o filme contigo. Eu falei, você gosta de filme de terror? Aí ficou aquela... Ficou aquela interrogação no ar ali. Crim, crim, crim. Aí ele, curto? Falei, então tá bom, então vambora. Aí eu já tô acostumado, eu já sei todas as manhas de ver o filme de terror. Então vou dar uma manha. Quando você ver... Tá vendo o filme, a cena tá acontecendo. E tu tá aquela tensão assim... Tá rolando a musiquinha no fundo. Quando a música some, fica um silêncio... Vai vir um susto. É dois segundos. Se prepara que vai vir um susto. Eu já falo logo, vai vir um susto. Quando eu vejo que eu vou ver o filme com a minha mãe, eu falo, prepara pro susto. Aí ela já fica preparada, vem o susto. Ela, é, não veio! Falei, é isso aí. Então já sei. Aí tô eu vendo o filme com ele, começou. Aí começou o bagulho acontecendo. Eu tô vendo ele assim, quando ele é assim. Eu só olhava pra ele assim, eu falei, tá tudo bem? Aí ele, uhum, uhum. E, ó, comeu... Quando eu terminei de ver, tava tudo cheio de sangue, assim, os dedos dele. Tanto que ele comeu unha. Então eu falei, tu não tem medo não? Eu acho que tu tem medo. Aí ele, pô, tu gosta de filme de terror mesmo, né? Eu falei, eu gosto, eu gosto. Tu não sentiu nada? Eu falei, não, normal. Eu ria, tem filme que eu rio. Na Anabelle eu ri pra caralho. Dentro do cinema. Pra tu ter noção, eu sou tão cagão pra essas coisas. Aí eu acho que tinha aquele filme, Casa de Cera, né? Eu passei o filme e tô com a camisa na cara. Ah, pela amor de Deus. A Casa de Cera, The House of Fox. Não, não é possível. Eu sou tão cagão pra essas coisas. Eu sou mesmo, tenho medo. Ah, Chucky, tu chorou então, né? Porque esse último Chucky não é ruim, hein? O último é ruim? O quê? O último? O boneco parece o Whindersson. Não vê, não recomendo. Não recomendo. Fosse o Chucky antigo, aí daria medo. Eu vi a noiva do Chucky, por exemplo. Ah, ele já era comédia. Ele já era comédia, já. Mas os primeiros filmes do Brinquedo Assassino é muito melhor. Muito bom. Porque ele parecia quem? Parecia ele mesmo. Parecia o Satanás na Terra. Mas assim, o primeiro filme de terror que eu vi na vida, eu tinha seis anos de idade. Chama-se Hellraiser. É do Pinhead, é. Eu vi, com seis anos de idade, fiquei traumatizado, fiquei sem dormir três dias. E aí eu precisei tirar esse medo. Aí eu comecei a ver o quê? Exorcista. E fui indo pra essa pegada aí. Aí foi botando mais medo. Fui, fui. Fui indo pra essas paradas. Aí eu gosto mais de filme, tipo, de... Não é bem... Eu gosto mais de filme dessas coisas sobrenatural. Ah, Satanás, esses bagulhos. Eu gosto mais desses bagulhos. Tem coisa... Ainda mais quando fala assim, baseado em fatos reais. Aí, bicho, aí que eu quero ver mesmo. Não teve aquele... Não teve aquele... Poltergast, uma porrada de gente morreu. Poltergast é uma parada... Realmente aconteceu várias paradas no set. Tanto que uma das atrizes do primeiro filme morreu. Foi assassinada. A Caroline... A Caroline, que ela, né... Ah, para a luz, Caroline. A Caroline, ela morreu mesmo. Aquela menininha morreu. Teve um problema de saúde e morreu. A atriz que fazia a irmã dela mais velha foi assassinada pelo namorado. Na época que ela estava gravando o filme. Então, tem... Tem, tem. E eu gosto, eu gosto. Aí, quando fala isso, eu... Ai, aí que desce a babinha assim. Ai, quero ver, quero ver. É, eu procuro. Eu fico procurando. E eu assim, ó. Ah, teu cu vem para aqui no ombro, né? Não, mas eu gosto. Mas tu queria fazer alguma coisa assim? Não, não queria. Não queria. Mas eu gosto de assistir mesmo. Porque... Por que o que acontece? Eu escutei isso muito na faculdade, né? Quando a gente faz... Quando a gente começa a trabalhar com arte, a gente não consegue ver mais nada por puro entretenimento. Então, assim, faço teatro há séculos. Então, assim, eu não consigo ver uma novela. Eu não vejo novela. Não vejo novela. Não vejo série. Não vejo. Eu gosto de filme porque começa, começa e termina, acabou. Um abraço. É... Mas, assim, eu não consigo ver por puro entretenimento. Tipo, sentar e... Ai, vou assistir. Daí que eu começo a assistir, daqui a pouco eu vou... Pra que essa mulher deu esse segredo? Pra que ela deu essa volta ali? A luz tá ruim. Então, a minha cabeça já vai... No automático, já vai... Olha o TDAH. Eu vou falar nada, não. Mas, olha o TDAH. Tem um pedacinho. Não é. Acho que não chega a ser o TDAH. É tipo essa questão mesmo de análise... Não é visão de espectador. É visão de técnico. Então, eu acabo vendo as paradas. Pô, aquela luz aí. Não tá maneira. Pô, a luz aí. Não tá por cara dela. Não tá por cara dela. Pô, pô, por que que ela fez isso aqui? Por que que ela deu essa volta no sofá se o cara vai matar ela aqui? Então, sabe? Não consigo. Então, o filme de terror, que é totalmente... Por mais que seja encenação, mas é uma parada totalmente fora do que eu faço. Então, ainda assim, eu consigo ver por entretenimento. É a única coisa. Porque novela, peça de teatro... Nossa Senhora. Eu vejo, às vezes, e fica assim. Musical odeio. Queria deixar claro, Brasil. Eu odeio musical. Mas, pagando bem, eu faço. Eu odeio musical. Ainda canto muito bem. Nossa, eu sou contra alto. Maravilhosa. Aqui, ó. Ah, maravilhosa. Mas, me pagando bem. Porque, se me pagar mal, não me chama. Eu odeio musical. Fui assistir um musical do Miguel Falabella. Qual ano? Ah, tem muito tempo. Era coisa do reino de... Império. Alguma coisa assim da época de Dom Pedro. Essas porra. Juro pra você. Dois foram... Eram três atos. Três atos com os intervalos bonitinhos de dez minutos cada um. Só no primeiro intervalo. Primeiro ato. Eu tava assim, ó. Dormiu mesmo? Dormi. Aí, acordei. Todo mundo... Fim do primeiro ato. Outro. Minha mãe. Tá vendo? Eu falei, tô dormindo bem pra caralho. O ar-condicionado tá ótimo aqui. Segundo ato. Eu dormi os três atos. E cantoria. E valeu a pena pagar, né? Foi maravilhoso. A musiquinha de Niná. É isso. O ar-condicionado maravilhoso no talo. Delícia. Então, é uma parada que eu não tenho paciência, entendeu? Então... Mas e pro teatro? Vê Bira Tomás. Aí! Ele paga bem, né? Ele paga direitinho? Paga, paga. Paga com sexo. Eita, Bira. Eu comendo aquele toba dele lá. Ele fala que a vida não é um morango, mas é um cu preto. Tá louca, né? Ele não é casado? Ah, eu tô pegando a mulher dele também. É uma coisa... É uma amizade. É uma amizade. Uma amizade sincera e verdadeira, entendeu? Cara... Certo. Então, vamos mudar um pouquinho. Vamos. Vamos pro... A gente tem o menor de falar da mãe dela. Que ele tava falando... Tava seguindo lá. Depois a gente mudou pro terror do nada. Ah, é verdade. Então, volta a ver. Tomou o remédio hoje, hein? Hoje é de ver. Hoje eu tomei. Mas aí quem reclama depois é o Diogo. Porque a gente tá falando... Porque... Sabe que a gente tem uma cobrança prava aqui, né? É mesmo? Diogo batiu na gente. Diogo Lucas, porra. Ah, ele virou agiota? Eu sei que ele era comediante. Virou agiota agora? Ele cobra mesmo. Porque ele chega assim e fala... Pô, vocês estavam falando do assunto do nada. Pô, puxa. Mude o assunto. Aí depois que ia voltar... Aí depois é o que me ferro na edição. Sim. Aí tem que se fuder mesmo. Ah, qual era o... A gente tava falando lá da sua família, que todo mundo é... Ah, sim, é. Então, minha mãe fez dança. Meu tio é bailarino. Então, assim, a minha família é toda meio que artista, assim, né? De sermão. Não, ele não deixa de ser artista. Ele trabalha com comunicação social. Então, ele faz propaganda, essas paradas, assim, né? Mas ele não trabalha na área. Mas ele é formado e tal. Então, não deixa de ser artista. Tem um lance. Mas essa coisa de se apresentar, essas coisas mais pro lado da minha mãe, né? Minha mãe que levou meu pai pra dançar, que meu pai... Tanto que ele no grupo era o... É um grupo de senhoras. Todas acima dos 60. E ele era o único homem do grupo que dançava com elas. Mas ele fazia dança cigana também? Fazia dança do ventre. Fazia dança do ventre. Aí ele fazia lá aquela dança... Ai, meu Deus, bateu o negócio. Ele fazia dança lá do bracinho lá. Igual o tio Ali da novela do Clone, né? E ele fazia... Tanto que as velhinhas, elas chamavam ele de... Eu não chamo de velhinho, eu chamo de meninas. As meninas chamavam ele de... Ah, ele é o nosso Said. Aí eu falei, Said fininho, né? Tô vendo que essa mulher toda aí... Mas ele... E ela tinha um ciúme. Ela tinha mais ciúme do meu pai do que minha própria mãe. Caraca. Havia alguma mulher dançada com ele. E elas falavam assim, Quem é essa mulher que tá dançando com o nosso chuchu? Porque meu pai tinha o apelido de chuchu. Ah. Minha mãe, quando casou com o meu pai... Aí eles tinham uma brincadeirinha entre eles. Aí ficava o de chuchu, 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 chuchu. Aí ele começou a pegar essa porra desse nome e falar pra tudo. E todo mundo chamava ele de chuchu. Então ele fala, Ele é o nosso chuchu. Então foi isso. Mas aí a minha mãe levou ele. Porque a professora dela falou, Você não quer trazer o Gildo pra dançar com a gente, não? Dança com a gente aí, chuchu. Aí ele, Hum, não sei. Aí ele, Sim. Quem você acha? Minha mãe, dança? Você não quer dançar? Vamos dançar. Aí eu falei, Ai, graças a Deus, sai de casa. Tá muito mais. Pô, ele aposentou e tinha 15 anos, cara. Quando ele aposentou, tinha 15 anos. E fez mais porra nenhuma da vida. Eu falei, Pelo amor de Deus, Gildo, vai fazer alguma coisa, velho? Só coçava. Só coçava. E tava todo mundo inteiro. E vi espírito. Essas coisas... E esse homem branco que tava atrás de você, imagina? Acaba quebrou. Acaba agora mesmo. Eu adoro fazer isso, cara. Quando a pessoa tá falando, mas e se essa pessoa de branco tá atrás de você, é o quê? Porra, pelo amor de Deus. Mas é isso. Eu fiquei com muito medo com a esposa do Diogo por causa disso. Porque ela vê essas paradas. Ela vê. Ela é bem sensível a isso. É porque tem gente que tem essa parada, né? Que tem essa facilidade de ver. A minha mãe fala que eu tenho, porque se eu sinto as paradas... Aí ela fala, eu acho que você é médium. Você tem medo. Eu falei, eu tenho medo. Perdão, gente. A galera do Candomblé me perdoa. Mas eu tenho muito medo. Muito medo. Quando começa, eu estou lá fora. Lá fora. A família da minha mãe tinha... Ela tinha uma prima que tinha centro espírita. As festas eram arregadas, assim. Não tem o que falar. Matava dois bois. Era churrasco no final de semana inteiro. Era maravilhoso. Mas quando começava o Diá... Quando vinha... Cataca, 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 cataca... E aí, ó... Virava um Keniano na São Silvete, filho. Três dias. Lá fora. Vem tomar um passe. Nem fudendo. Ficava lá fora. Então, assim, sempre tive medo. Aí ela fala, não. Se você tem medo é porque você tem alguma coisa. Eu falei, eu não tenho nada. Não tenho nada. Nem quero ter. Nem quero ter. Lembro que na época eu estudava no Largo do Machado. Tinha um cara que passava lá e falavam que ele era vidente. Aí ele falou que ia ter o acidente com mamonas. Todo mundo falou. Depois que os caras morreram, todo mundo falou que os caras tinham morrido. Aí ele passou por mim uma vez e falou assim, você tem uma pombazeira tão linda. Por que você não deixa ela sair? Eu falei, não, deixa ela aqui dentro, tá bom. Deixa ela quietinha aqui. Tá quietinha. Não tá fazendo nada. Tá quieta. Deixa ela aqui. Deixa ela. Vai tomar no cu. O maluco veio do nada falar um bagulho na minha cara. Sai, caralho. Ogro. Um ogro. Sai daqui. É, porra. Sai, caralho. Mas é isso. Então assim, a minha família toda foi... A parte do meu pai foi só essa questão da banda. Porque era ele e meu tio que tinha a banda. Meu pai é que era o cantor. Meu pai parecia o Senhor Madruga. Magrão e só a orelha. Bigodão. Por isso que eu tenho tatuado o bigode dele. Ah, tá. Bigode grosso. E aí, ele era o vocalista e meu tio, o irmão dele, era o... Acho que era baixista. Então a família toda. Então eu não tive pra onde fugir. E quando eu falei que eu queria fazer teatro, meu pai falou assim, poxa, eu queria que você fizesse outra coisa. Eu falei, ah, ele vai falar que eu queria que fosse advogado. Quer ver? Aí ele queria que você fosse jornalista. Eu falei, fudido igual. Fugir pra onde? Porra, não tem nada a ver. Aí ele falou, não, mas tudo bem. Então ele que começou aí comigo, no teatro. Ele que foi assim, também te incentivou. Teve, teve. Isso da minha família, assim, dos meus pais, eu não tenho o que falar. Eu sempre tive o apoio de tudo, assim. Eu ia fazer teatro, espetáculo. Só tinha minha mãe e meu pai na plateia que faziam o espetáculo. E eles iam. Meu pai falava, que hora que a gente vai? Quando que a gente vai? A gente vai hoje, né? A gente vai ver a Nina hoje, né? Então vamos, então vamos, vamos fazer. E até hoje, assim, com sua mãe. É, minha mãe ama. Aí, depois que meu pai faleceu, aí eu falei pra ela, mãe, não tem nada mais que possa te prender em casa. O que te prendia em casa era meu pai, porque ele já tava já com problema de coração e tal. Então, ela tinha que cuidar, aquela coisa. Eu ajudava a dar assistência pra ela, fazia os serviços de rua, ela fazia coisas de médico e tal. Falei, mãe, não tem o que você fazer mais. Tá em casa de bobeira? Vambora. Tá afim de ir? Vambora. Ah, quero. Então, mãe, eu faço o que ela quer. Tipo, ó, tem o show, quer ir? Não obriga também. Não. Ela vai se ela quiser. Tem show, você quer ir? Tanto que eu falei pra ela essa semana, tem o show sexta e tem o show no sábado. Falei, ó, sexta-feira eu vou abrir o show do Bira e sábado tem o show lá das meninas. Você quer ir? Ela, vou pensar. É muito engraçado o que ela fala, vou pensar. Então, eu sempre tive esse apoio. Quando eu comecei com o teatro, meu pai ia comigo, porque o espetáculo que eu fazia, eu tinha 16 anos e era um espetáculo pra maior de 18. Caraca. Eu fazia ainda, quando eu era lá, o Casa Grande, era o Teatro Casa Grande, não era o Oi Casa Grande. Antes de... De Copacabana, né? Não, Leblon. Leblon. Era do lado do antigo Scala que tinha lá. Ah, tá lembro. Minha formatura, inclusive, foi no Scala. Foi muito engraçado. Então, Scala acabou muito tempo? Muito tempo. Pô, me formei em 2010, ele ainda existia. Ele já foi acabar depois. Eu não posso falar muito não, que eu me formei em 2009. Deixa quieto, então. Vamos falar sobre o... E a TechPix? Vamos falar. Acho que o meu foi antes. Acho que foi mesmo. O meu foi em 2009. Enfim, e aí eu comecei fazendo teatro, o espetáculo lá no Casa Grande, que era o Teatro Casa Grande, depois que virou o Oi Casa Grande. Que hoje não é mais Oi Casa Grande, é só Casa Grande de novo. Hã? É. Ah, é? Porque a Oi, eu acho que... Enfim, não sei. Ah, teve o programa da Oi, acabou. E aí, meu pai que me acompanhava. Por quê? Se por acaso eu batesse os juizados menores e visse que eu tinha lá... Tinha uma menor num espetáculo de 18 anos, o espetáculo não ia acontecer. Então, tendo meu pai lá, ele já tava ciente. Dava, ava. É. Não, eu tô aqui, eu tô autorizando. E aí, meu pai não ficava parado. Meu pai ajudava. Aí, montou o cenário, botava as coisas. Nem gosta, né? Nem gostava. Já não gostava muito. Aí, na hora do correria, de trocar de figurino, as meninas peladas lá, ele trocando de roupa. Eu falei, pai, tu tá vendo as meninas? Ele, minha filha, não tô nem vendo, não tô nem vendo. E, realmente, eu não via as meninas. Ela amava o meu pai. Então, ele que me acompanhou muito. Aí, quando eu cheguei na faculdade, que eu comecei e falei, pai, eu quero isso. É isso que eu quero fazer. Ele, é isso que você quer fazer, meu filho? Eu falei, é. Aí, ele, então, então, vambora. Vamos fazer. Aí, eu achei a faculdade. Trabalhei um tempo no shopping. Achei a faculdade. Aí, quando eu achei a faculdade, aí eu comecei a andar com as minhas pernas. Porque eu já tava com mais de 18. Eu comecei a andar com as minhas pernas. Então, eu senti que meu pai deu aquela murchada, assim, tipo, poxa, ela não precisa mais de mim, sabe? Poxa, eu só queria trocar. Eu com as minhas pernas. Queria estar no Backstreet, vendo umas tetinhas do lado e tal. Umas que eu ia se enfiar dando o cu. Enfim. E aí, foi indo. Ele foi, tipo, meio que... Mas aí, depois, eu falei, pô, pai, a partir do terceiro período, você vai poder ir lá assistir, porque minha banca vai ser aberta. As avaliações eram bancas de fazer a cena. Porra, né? Ele falou assim, já tá passando, já pode ir lá assistir? Eu falei, calma, velho, calma. Segura aí. Pô, eu tô no segundo período, calma. Aí, ele, porra, mas difícil, demorado, né? Eu falei, deixa eu passar, deixa eu passar. E aí, quando chegou no terceiro período, chegou cedo na minha banca de avaliação, chegou cedo, primeiro a chegar. Ele e minha mãe, assim, sou o pai da Monique, sou o pai da Monique. Aí, todo mundo, oi, tudo bom? Aí, ele, minha filha, minha filha, minha filha. Então, assim, aí, foi indo. Então, aí, sempre me apoiou, aí, saí da faculdade. É que era um paizão, né? É, era muito paizão. E, quando eu voltei, que aí, como eu tenho que explicar, né? Eu comecei com o stand-up, na verdade, em 2009. Primeira vez que eu tive contato foi em 2009. Eu acho que nem era stand-up, né? Era chamado de comédia em pé, não era? Comédia em pé, que era stand-up, né? Mas era abrasileirado, comédia em pé. É, quem era? Era Cláudio Torres de Gonzaga, Paulo Carvalho, o Fábio Porchat e o Fernando Caruso. Nessa mesma época, eu tava na faculdade e eu, pra minha pesquisa de monografia, eu tava trabalhando no Zenas Improvisadas. É, Zenas Improvisadas, que era com Adnet. Com Adnet, Caruso, Gregório. E tinha mais um, né? Queiroga. Queiroga, Rafael Queiroga. Então, eu trabalhei de 2009 a 2012. É, Rafael, é um amor. E aí, eu trabalhei nessa época, então, assim, ali que eu comecei a ter contato com o stand-up. Porque o Adnet tava aparecendo, aí foi na época que o Adnet tava aparecendo com 15 minutos na MTV, aí começou a ficar famosão, ficou grandão. O Adnet chegou a fazer quinta categoria? Acho que não, né? Não, o quinta categoria foi o Mion. Foi o Mion, depois foi o Paulinho Serra. Os Barbixas, depois, foi antes, acho que foi antes o Paulinho Serra, depois foi o Mion. Foi o Barbixas primeiro? Ah, é verdade, 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 foi. E aí, e nessa época que eu comecei a ter contato com o stand-up, porque entender o que era o stand-up, entender mais ou menos, né? Assim, muito por cima. Eu sabia que era uma contação de história, que não deixa de ser piadas de salão, coisa que o Paulinho Gogol fazia, o Ari Toledo fazia. Então, aí eu fui tendo contato. Aí eu falei, olha, que coisa, que legal, né? Aí, fui trabalhando com Zenas e tal, fazia parte de encontrar regragem e tal. Aí fui ganhando conhecimento. Aí eu usei, eu chamei o Adnei e o Caruso pra participarem da minha monografia. Tanto que o Caruso fazendo stand-up, quando eu encontrei com ele, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô fazendo stand-up, caralho. Aí ele, caramba, eu quero te ver. Ele me chama pra show, filho da puta. Quer me ver, me chama, caralho. Aí agora ele entrou com o espetáculo em cartaz, tá lá em São Paulo. O que eu falo dele foi o João Estrela. Ah, o João Estrela, eu acho que ele apoiou bastante com ele. Foi, foi. E aí eu fui indo. Aí quando eu tava já pra sair da faculdade, teve um evento que um conhecido meu lá da faculdade fez de apresentação, tipo um show de talentos. Aí eu, e tinha uma personagem que eu fiz na minha peça de formatura, que era uma enfermeira. E ela meio que fazia um stand-up comedy, que era, na verdade, era só um gancho pra poder fazer mudança de cenário. Então, como a minha personagem, eu tenho esse meu jeito de espalhar fatores, aí botaram pra eu fazer uma personagem, que eu fazia, a gente fazia, minha peça de formatura foi um texto de Nelson Rodrigues, chamado Perdoa-me por me traíres. E tem uma cena, que é uma cena de aborto. E eu fazia a enfermeira que participava do aborto. Então, eu tirei muito o peso da cena, porque a cena era muito forte. E eu tirei muito o peso da cena justamente por o alívio cômico, né? Que tem que ter. Geralmente, você vê uns filmes de terror ou um filme de drama, tem algum momento que tem uma piadinha que você fala, porra, num drama, cara, né? Então, tem que ter um alívio cômico. Então, nesse momento, era onde eu entrava com o alívio cômico. Aí, acabava a cena, eu saía e ficava falando com a plateia. Eu acho que eu vi algo parecido com isso, foi naquela série que tava tendo a multishow há pouco tempo, que era com o Tiro Lipa e com o Anderson Nunes, que também eu acho que fazia essa troca ali e eles faziam um stand-upzinho. Tipo isso, era tipo isso. E aí, eu não tinha noção que era stand-up. Que aquilo ali que eu tava fazendo era stand-up. E eu falava sobre o tema do aborto. Eu falava, o que você achou da cena forte, né? Só que, sim, sem saber o que é set-up e punch. Nem tinha noção disso. E aí, a partir disso, todo mundo amava o espetáculo. Até porque na peça eu fazia três personagens. Então, na faculdade, o personagem ficou emblemático. Foi o que eu fiz um homem. Eu fiz um deputado. Ele era pedófilo. Então, a primeira cena do espetáculo, ele assediando uma menor de idade. Então, era eu que tinha que fazer. Depois eu mostro a foto. Eu parecia o Zacarias. Igualzinho. Eu botava a roupa, botava a peruca. Eu falava... Igualzinho. Igual, igual, igual. Bizarro, bizarro. Toda vez eu falava, gente, não é possível que vocês não estão vendo que eu tô a cara do Zacarias. Todo mundo tá com isso, cara? Enfim. E aí, depois que eu fiz essa personagem, aí um dos meninos me chamou. Cara, por que você não pega a enfermeira e faz um texto? Né? De stand-up. E eu apresento a ela. Porque, na época, tinha o Terce Insana. O Terce Insana é um stand-up com personagem. Eu falei, cara, eu amava o Terce Insana. Né? Tinha o Luiz Miranda, a Gracie... Que eu nunca consigo falar o nome dela. Gracie Ginouca, Ginoula, sei lá. Também não sei não. É, ela... Muito, muito tempo. Ela é atriz de... Eu não sabia que o Luiz Miranda veio daí. É, ele fez ali no Terce Insana. Era o Marco Lu que fez... É... Quem mais? O de conhecido eu não lembro agora. Mas, assim, eu gostava muito do Terce Insana. Eu via os vídeos do Luiz Miranda. Eu sei todos, assim. De você me perguntar, eu falo todo o texto dele porque eu decorei. De tanto que eu via. E aí, eu falei, pô, pode crer, né? Vou fazer um bagulho desse aí. Só que eu não tinha noção do que era stand-up. Não sabia que era punch. Setup. E aí, eu falei, vou lá. E eu escrevi um texto de uma situação da qual eu passei quando eu fui visitar uma prima que morava... Mora? Até hoje ela mora... Não veja isso, Mariana. Ela mora em Oaíba. E eu tava contando a história de como eu fui pra lá. E foi só uma zoeira que eu fiz com ela. Que eu falava, nossa, tem luz elétrica aqui. Falei, nossa, demorou tanto pra chegar aqui. Pensei que o garoto fosse estar com 18 anos e tal. Fui conhecer o filho dela, enfim. E eu escrevi sobre isso. Mas não tinha nada. E foi uma merda. Uma merda. Uma merda. Uma porrada de gente assistindo. Não, foi uma merda do que? De o que? A apresentação. Foi uma merda. De ninguém rir. Aquele povo fazendo assim, ó. Achei que tinha dado merda porque tu falou... Não, não. Quem era que fosse coisa disso? Pô, se fosse isso, que todo mundo tivesse rido, eu tava feliz. Caralho, eu fiz a apresentação no show e todo mundo... Eu falei, meu Deus, cara, eu quero fazer um buraco aqui. E sair lá na China, no cu do morcego que vai trazer o Covid. Eu fiquei muito sem graça, muito sem graça. Eu falei, nunca mais eu vou fazer stand-up na vida. E eliminei o stand-up na minha vida. Quando a Dinei falava assim, tô com o stand-up não sei aonde. Eu não quero ouvir. Vai lá me ver. Não. Eu não ia, não via, não acessava, não via nada. Nada, nada. Fiquei... Total. Total, total. Ali por 2015, 2016, é que eu fui começar a ver umas coisinhas assim. E também a cena aqui no Rio tava melhorando. Tava melhorando. Aí fui indo, aí eu vi, eu falei, esse negócio de stand-up é engraçado, né? Tá, foda-se. Era um foda-se que eu ligava, eu falava, tá, aí foda-se. E aí fui indo, fui indo, fui indo. Aí fui assistindo, fui assistindo, fui começando a entender e tal, mais ou menos. Mas pensar em fazer, eu falei, nem fudendo, nem fudendo. Aí trabalhei, quando eu saí do trabalho, o Vini, Vini Areias, meu amigo, beijo Vini, Ah, tu voltou pro stand-up por causa do Vini? Voltei por causa do Vini. Porque ele tava fazendo. Aí ele falou assim, amiga, tô com um show num bar ali na Praça da Bandeira, eu e o Filipe Fontoura, que também é um amigo meu de faculdade, Filipe, beijo. E ele falou assim, tô com um show lá com o Filipe, eu quero que você vá lá assistir. Falei, show de que, ele? Show de stand-up. Eu falei, ai, Vinícius. Não? Pra que, Vinícius? Você é coça. Stand-up. Aí ele, vai lá. Eu falei, eu só vou porque é você. E é o Filipe, eu tô cagando. Na verdade, por dentro da maior vontade de... Não, até então, não. Eu tava sentado assim, eu falei, que saco dessa porra. Traz um negócio pra eu comer, que vai me dar uma alegria. Aí, tô lá sentado, caralho, gargalei pra cacete. Eu falei, ih, caralho, esse bagulho é mais nem aí, hein? Aí ele, você não tem vontade de fazer? Eu falei, não, não, não. Não levo jeito pra essa porra, não levo jeito. Não, amiga, você fala tanta coisa, você é tão engraçado. Eu falei, não, 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 não inventa. Aí, o pai do Filipe, cara, você tem que fazer, isso é muito engraçado. Você tem que fazer, você tem que fazer. Eu tinha que ser rico, casar com o Brad Pitt, no entanto, tô aqui, meu amor. Então, não tenho que nada. Aí, eu não sei o que, vai, então vai fazendo, tá. Aí, o Vinícius falou pra mim, aí começou aquela coisa, né? Eu falei, aí, eu vou fazer, eu vou fazer. Mas será, gente? Não é possível, não, não. Aí, o Vinícius me chamou pra gente fazer uma esquete. Eu falei, ok, esquete tem um tempo que eu não faço. É personagem, atriz. Eu falei, porra, então vamos, vamos, vamos. Aí, fiz a esquete, foi bom pra caralho. A gente apresentou no Doninha, que quem apresentava era o Gui Albuquerque. Já veio aqui também. Já veio aqui, conseguiu falar? Demorou um pouquinho, mas... Foram sete horas, né, de podcast. Foi, foi. Manda beijo pra todo mundo. É, e aí... Ele tá pra vir de novo, cara. Ah, então Gui Albuquerque, um beijo, paga meu cachê. Alô, cara. E aí, aí eu fui fazer apresentar, a gente foi apresentar a esquete lá. Aí, apresentamos a esquete e tal, aí ele virou pra mim, Pô, menina, você não tem vontade de fazer, não? Falei, não, 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 não inventa essa... Porra, vocês tão combinando pra querer fazer essa merda? Eu não quero fazer stand-up, caralho. Aí, não, você tem que fazer, pah, pah, pah. Aí, passou, mas eu ainda tava, sabe... Falei, ai, será, gente? O que ele fez um textozinho? Será? Aí, eu falei assim, Vinícius, como é que é? Aí, eu perguntei ao Dona, eu falei, Vinícius, como é que é esse negócio de stand-up? Aí, ele falou, amigo... Ela falou assim, meio que eu perguntei. É, é, foi o que eu... Porque eu tinha acabado de falar, stand-up é tomar no cu. E depois, eu falei, Vinícius, como é que faz esse negócio de stand-up? Aí, ele falou, amiga, você tem que escrever um texto. E assim, assim, ó, vê esses vídeos aqui. Aí, me passou vários vídeos da Carol Zócoli. Aí, eu fui, peguei e falei, do Fábio Lins também. Eu fui vendo alguns vídeos e comecei a estar lendo lá as paradas, vendo. Eu falei, hum... Interessante, acho que eu vou escrever algum bagulho. Aí, eu escrevi uma história que eu passei quando eu viajei, primeira vez, vou internacional pra Alemanha. E aí, minha mãe? Por favor. Quer que eu conte? Fui viajar com a minha mãe. Eu, com o meu inglês... Agora, eu tô formadinha. Eu falo o inglês bonitinho. Assim, não fluente, mas falo o inglês bonitinho, entendo. Mas, na época, o meu inglês, se botasse eu e o Joel Santana, o Joel Santana falava melhor do que eu. Meu inglês tava uma merda, tá? Daquelas de falar só a palavra. Bathroom, bathroom, bathroom. Yeah, cake, xixi, pipi. Tudo, fazer assim. Fui viajar com ela, a gente foi pra Alemanha. visitar meu tio. Meu tio mora lá. Aí, entramos. Assim que a gente entrou no avião, tem as aeromoças. Falei, porra, Rio de Janeiro, caralho. Porra, carioca. Porra, vamos chegar. Entramos. Educação. Minha mãe me deu educação. Aí, turma minha mãe na frente. Aí, minha mãe foi, boa noite. Boa noite, tudo bom? E a gente aqui, carioca, né? Boa noite. Eu falei, e aí, tudo bem? As aeromoças tudo rosa. Porque parecia uma Peppa Pig. Loura. As louras, as sobrancelhas louras. Que ódio, gente. Loura. Desculpa. Aí, mas era loura, loura mesmo. O bicho já tava rosa. Enfim, parecia um babaloo. Aí, quatro aeromoças, assim. E elas... Toda durinha. Eu falei, e aí, boa noite, tudo bem? Aí elas, halô. Eu falei, e aí, caralho. A minha cara foi desmontando, assim, ó. Virei pra minha mãe e falei, mãe, vai andando. Vai procurando o nosso banco. Porque eu acho que só tem a gente falando português aqui. Aí ela, que? Só tem a gente falando português. Todo mundo falando alemão. Ou era alemão, ou era inglês. E o meu inglês, cagado. Aí eu falei, achamos o nosso banco. Aí vamos sentar aqui, pá. Aí eu comecei a futucar nas coisas. Minha mãe, pare de mexer nas coisas. Eu falei, mãe, se eu não mexer nessas porra, como é que eu vou perguntar pra aeromoça? Como que mexe nesses bagulhos aqui? Ela vai me falar, rai-te-balinha, eu não vou entender porra nenhuma. Aí ela, aí, então tá bom. Aí fui futucando, futucando, futucando. Aí, beleza. Eu consegui resolver. Ela passava pra gente. Ralô, eu ralo. Ralô, ralô. Caralho, o que que ralou, mané? O que que ralou? Beleza. Aí começou a viagem. Aí tá a gente lá na viagem muito bem. Daqui a pouco passou o carrinho. Eu sentei na beirada, no corredor, pra saber o que tava acontecendo. Aí eu olhei assim, eu falei, mãe, acho que vem bebida, hein? Aí ela, vem, eu falei, vem. Eu falei, o que que tu quer beber, ela? Vem, o que que tem aí? Aí eu olhei, eu falei, ó, tem água, tem coca, e é isso. Tudo que ela sabe falar. Aí ela, aí ela, rai, então eu quero coca. Eu falei, tá bom. Aí quando a aeromoça tava chegando, ela, coca zero. Eu falei, coca normal, porque eu não sei falar zero. Aí a moça chegou, a aeromoça chegou, hello, hello. Aí ela, would you like to drink, miss? Aí eu, ah, coke, too, for me, for her, my mom. Aí ela, ah, ok. Aí me deu, aí perguntou, which ice? Pra quem não sabe, a quem não fez fisca, ela tava perguntando o que eu gostaria de beber e se congelo. A quem não fez fisca, eu fiz. Aí eu falei, no, thanks. Aí ela foi, me entregou, eu, thank you. Aí ela, you welcome. Eu, minha mãe, que coisa linda, filha, falando português, tô falando inglês. Eu falei, é, fisca, muitos anos. Aí foi indo, aí passou. Aí só falei, ai, graças a Deus, essa parte, consegui. No meio da viagem, minha mãe teve uma dor na perna. Ela, ai, minha perna, minha perna, porque minha mãe tem um problema de escoliose. Não pode ficar muito tempo sentada. Aí daqui a pouco, ai, dor na perna, na perna. Meu Deus, Senhor Jesus, tô aqui perto do Senhor, ajuda ela aqui, segura na perna dela aqui, Senhor. Tô aqui pertinho do Senhor. Ajuda aqui. Aí ela, falei, mãe, vai de chavada, tava todo mundo dormindo. Falei, vai de chavada, lá no banheiro, fica lá dentro, eu não vou entrar contigo. Vou ficar aqui na porta. Qualquer coisa, você me chama. Aí ela, tá bom. Ela foi andando mancando. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Botei ela dentro do banheiro. Gente, foi, olha, ai, meu Deus. Aí ela entrou, foi, tá, ficou lá dentro, e eu parado assim na porta, e toda hora a aeromoça passava, olhando pra minha cara, ralhou eu, ralou, ralou, ralou. Passava outra, eu, como é que tava? Meu, aqui. Ai, mãe, passou? Aí foi, passou, tudo bem, coisa linda. Daqui a pouco, jantar. Primeiro, ah não, primeiro passou ainda a aeromoça com aquele paninho, né, pra limpar a mão, pra desinfetar a mão. Falei, que bagulho é esse, Maria? Thank you. Falei, que porra é essa? Aí eu olhei todo mundo assim, vou todo mundo limpando a mão. Falei, mãe, é pra limpar a mão, é ela. Ah, tá bom, tá bom. Eu tinha que traduzir tudo pra minha mãe. Aí, tá, pra limpar, mas daqui a pouco ela passou de novo, faz cara de paisagem. Thank you. Aí ela, o que que é thank you? Eu falei, é obrigado, agradece. Thank you, thank you, foi. Aí veio comida, foi bizarro, filho, foi bizarro. Isso é 100% verdade. Passou o carrinho com a comida, eu falei, mãe, eu acho que vem comida. Eu senti o cheiro, né, o gordo sente. Comida, a gente já sente. Aí eu olhando assim, eu falei, mãe, eu acho que vem comida. Aí ela, é? Aí eu tô vendo a mulher vindo e perguntando, would you like to eat? Pra quem não sabe, que eu gostaria de comer. Aí, would you like to eat? Chicken au pasta. Eu falei, mãe, comida, comida. Aí ela falou, o que que ela tá falando? O que que ela tá oferecendo? Falei, tem duas opções. Aí ela, quais são? Eu falei, chicken, e cadê que eu lembrava que pasta era macarrão? Ela foi chegando e foi me dando desespero que eu não lembrava. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é pasta? Aí minha mãe, o que que é pasta? Eu falei, peraí, peraí, ela chegando perto. Aí o de lá que te digo, eu falei, meu Deus do céu, o que que é pasta? O que que é pasta? O que que é pasta? Quando ela chegou na cadeira da frente, eu lembrei, macarrão, eu falei, é macarrão, frango, as caras de paisagem. Aí ela, hello, hello, would you like to eat? Chicken ou pasta? Chicken, too, for me, for her, my mom. Ok. Parece até rap. era isso, era praticamente isso. Aí foi, daqui a pouco passou a moça com a bebida de novo, aí ela, coke, for me, for her, my mom. Ah, toda hora. E isso a viagem toda, a viagem toda, todo o que eu oferecia, eu falava isso, too, for me, for her, my mom. Aí, aí chegou café da manhã, passou o tempo de viagem, chegou café da manhã, aí a mulher perguntou, would you like to drink? Aí a mulher perguntou, eu queria café. Falei, aí ela, aí eu mandei, né, achando, falei, coffee. Aí ela, ok, aí eu entreguei pra minha mãe, aí ela, aí a minha mãe, quero leite, aí ela, aí a mulher perguntou, milk, aí eu, milk. gastando o que eu tinha. Entreguei, minha mãe, pede adoçante, eu falei, açúcar, eu não sei falar adoçante. Aí a moça, sugar, eu falei, sugar. Aí a mãe, vou engordar, eu falei, engorda filha da puta, engorda. Aí ela, and you, aí eu, porra, eu falei, agora eu vou macetar, porra, agora. Enchei a boca pra falar, orange juice, mandei, orange juice, mandei juice. Aí a mulher, what? Travou. Orange, 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 eu fiz orange assim, aí a mulher me entregou o suco de laranja, que ela entendeu. Então assim, foi a viagem toda, e foi esse texto que eu usei pro Vini. Só que hoje, eu tô fazendo melhor e tal, mas quando eu mandei pro Vini, o Vini falou assim, porra, muito bom a história, só tá faltando uma coisa. Eu falei, o que ele? Graça, piada, não tem piada, porque eu mandei no grosso assim, né? Eu falei, tá vendo o vídeo? Eu não sei pra essa porra, eu não vou fazer, eu não vou fazer stand-up nem fudendo, cara. Aí ele, não amiga, escreve e tal, não sei o que, vê essas paradas e tal. Aí fui, mas ainda ficou aquela coisa de que eu queria escrever, sabe? Aquela coisa assim. E eu não sou boa de escrever, depois, com o tempo que eu fui entender que eu não sou boa pra escrever. Aí fui indo, fui indo, aí criei um texto. E aí a gente apresentou de novo a esquete no Doninha, do Gui. E aí o Gui virou pra mim e falou assim, você tem um texto pra apresentar pra gente aí, fazer stand-up aí? Falei, tenho. Não tinha falado com o Vinícius, não tinha mostrado pra ele esse texto. Aí ele, você tem? Eu falei, tenho. Aí ele, você vai contar pra gente? Falei, vou. Você quer fazer? Eu falei, vou. Fiei, três dedos no cu e fui. Que eu falei, contei de histórias de, que aí toda mulher passa, que são os exames ginecológicos que a gente passa. Aí eu falo da mamografia, né? Que as pessoas pensam que mamografia é fácil, não é? Parece... É mestre quente. É isso, é mestre quente. É pão, queijo, presunto, prensado. Aí os caras ficam, ah, não dá nada. Eu falei, queria ver se fosse no saco de vocês. Aí, aí falo do transvaginal, que parece que a mulher tá lutando esgrima com o nosso útero. Né? Que ela enfia um bagulho. É que vocês nunca tiveram oportunidade, mas é um canudo desse tamanho aqui, que ela bota a camisinha besunta com lubrificante e toma ele na buça. Eu vi a minha esposa botando o Dio. É tenso também. É tenso também. Eu fiquei com pena dela. Uma ginecologista que eu fui atendida, ela falou assim, você não quer botar o Dio? Eu falei, eu quero nunca mais menstruar. É só isso que eu não quero. Enfim, mas eu não botei o Dio. Aí, beleza. Aí tem o transvaginal e tem o papo Nicolau, que é... Tem aquele bico de... Homens. Tem um objeto chamado bico de pato. Bico de pato é como se tivesse um... Sabe o macaco pra levantar o carro? É tipo isso. Só que ele abre a nossa xereca. Falei xereca mesmo, foda-se. Gostosinho. Ele abre a gente. A gente fica parecendo um frango de Natal sendo recheado. E vem uma mulher com um bagulhetezinho, mexe lá no nosso buraquinho lá dentro pra poder coletar as coisas. E a gente tem que passar por isso de seis em seis meses. Então, eu falei desses exames e tal. Enfim, aí foi. A galera curtiu pra caralho e tal. E foi com esse texto que eu fui trabalhando. Alvini, tá muito bom. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Fui indo, fui indo, fui indo. Aí fui enfiando a cara. Falei, gostei desse bagulho, hein? Acho que eu vou tentar. Aí fiz três minutinhos. Aí fui indo, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Chegou no final do ano, eu já tava participando do campeonato de Open. Foi onde eu ganhei. De oito homens, foi a única mulher e foi a que ganhou. Então, assim, quem participou foi o Big Jão comigo. O Big Jão. O Big Jão foi pra final comigo. E eu ganhei do Big Jão. Nem acreditei. Ele tem uns textos muito bons também. Ele é bravo. É, e aí eu já sabia que o Big já tava começando a ficar, assim, bombado. E eu fui muito despretensiosa. Eu falo pra todo mundo, assim, porque eu tenho... Isso é muito meu, assim, eu tenho muito pé no chão. Porque eu acho que eu tô nessa vida de artista há muitos anos. Então, assim, já teve a época que eu deslumbrei, já teve a época que não, enfim. Então, hoje em dia, eu tô em muito pé no chão. E aí eu já fui com a pretensão do tipo, Pô, tudo bom, gente? Tô aqui, quiser chamar uma mulher pra fazer show, tamo aí. Essa foi a finalidade de eu participar do campeonato de Open. Não foi, tipo, ah, eu quero ganhar. Ganhei 150 reais e um troféu. Foi o que eu ganhei. Então, assim, não desmerecendo, foi maravilhoso. Porque eu falei, caralho, eu nunca ganhei nada na vida. Nunca ganhei nem bingo. Aquelas coisinhas pra ganhar, pra ser sinhazinha do colégio. Nunca ganhei, ninguém chamou uma gorda pra fazer? Porra, eu falei, por que não tem sinhazinha gorda? Aí o professor ficava, vamos dar sacatinha, vamos dar sacatinha. Eu sempre questionei, ninguém sabia eu responder. Depois eu liguei o foda-se e matei ela. Aí, tira louca, né? Não poderia. Columbine, Columbine. Eu queria, mas... Gostaria. Teve algumas que eu queria matar. Bom, deixa, isso não é assunto pra outro dia. Aí, então, assim, eu... O que eu tava falando? Me perdi. Você tava falando... Você nunca ganhou nada na vida. É, nunca ganhei nada na vida, exatamente. Aí eu ganhei um campeonato de jogo e falei, caralho. Aí tava comigo... Aí, no final, foi o final comigo o Wilson. Vocês conhecem o Wilson? O Wilson. O Wilson. É, o Wilson, o Wilson. É o Wilson, na verdade. É, sei, sei. Então... Mas ele nunca veio aqui, não. É bom chamar também, que é legal que ele é... Eu tive que falar com ele já, recentemente. Foi. Só que ele não tava aqui no Rio. Ah, ele devia estar fazendo um show lá no São Paulo. Ele é nordestino, né? Isso, isso. Ele tá fazendo... Acho que éramos seis, né? Isso, ele, o Hunter, o Alan Ribeiro. Enfim, mas é bom trazer ele também, que ele vai... Acho que o Fabi também, né? Fabi, Fabi. Fabi, Fabi, Fabi. É. É bom trazer ele também, que ele tem boas histórias. Então foi pra final eu, o Wilson e o Big. Ah, o Big ficou em segundo lugar. Aí eu falei, porra, com certeza eu tô em terceiro. Eu nem pensei na possibilidade de eu ganhar. Aí daqui a pouco falou. Aí sabe quando... É muito louco isso, né? Porque eu fiquei... Sabe quando você dá um offzinho? Eu escutei meu nome e fiquei assim, ó. Ih. Falei, quê? Sou eu? Falei, tá zoando. Eu ainda não acreditei. Eu falei, não, você tá zoando. Todo mundo nem dá fé. Uma gritaria, eu. Eu? Ela faz muitos caras invocam muito maneiras. É, teatro, cara. Teatro, teatro é uma merda. É bom, mentira. E aí eu fiquei muito sem graça. Então assim, a partir daí eu falei, olha... Então é isso, né? Então tá. Aí tu pensou assim, tem alguma coisa aí. Tem algum bagulho que eu sei fazer aí e mandei bem. E aí fui. Aí, filho, eu era open. Tudo que era show tava enfiada. Ah, eu quero fazer, eu quero fazer. Chama a Nina, chama a Nina, chama a Nina. E fui indo. Então assim, foi indo, foi indo. Aí veio pandemia. E aí... Odeu com a vida de mundo inteiro. Mas ainda assim, na época da pandemia, foi quando surgiu pra gente fazer os streams, essas lives. Aí foi aí que você entrou no jokes? É, então. Aí já tinha o joke. Porque o Vinícius fazia com o Felipe Fontoura. Eram os dois juntos só. O Felipe caiu pro lado do Flamengo, que ele é flamenguista, assim como eu. Você também não gosta, né? É, não gosto de quase nada. Tenho que trocar aqui meu pin, que não dá nem pra ver. Mas enfim, já tá saindo. Mas ele foi pro lado... Mas é verde? Não, mas é porque é a minha amiga que me deu. Aí... Não pode fazer desprezo. Cavalho odado no senhor dos dentes, né? Eu nem era pra comprar. Você nem gosta. Você tem uma tatuagem aqui no braço? É, só tenho só. Só isso só. Coisa pouca. Uma vez eu peguei um ônibus, tava cheio de vascaíno, eu fiquei com o braço assim. Era de puxar a cordinha, caralho. Nunca gasta. Fica quase caindo. Porra. Caindo no ônibus, sem poder segurar, mas no meio. Aí tipo assim, aperta o botão pra mim. Você não consegue? Meu braço é engessado, tá no mecânico, meu caralho. Mecânico, não pode. Bizarro, bizarro. Mas enfim, aí ele foi, debandou pro lado de fazer, tanto que ele tá com os streamings lá de Flamengo, tá bombado lá e tal, nem fala com os outros, mas no cu, Felipe. E aí, e aí ele fazia já um joke new já com o Felipe. Aí, do joke, né, ele foi indo, foi indo, aí o Felipe pediu pra sair, aí tava, no joke tava o Vini e o Theo Chiaro. Vocês conhecem também o Theo? Não, esse não. O Theo é um moleque muito bom que vocês chamarem também aqui. Um comediante bom, um moleque novo, tem, acho que ele tem 22 anos, 22 anos. Começou no stand-up com 14. Caraca, é. É, e ele é muito inteligente, né, porque, não é porque é meu amigo não, mas ele é muito inteligente, é bizarro, assim, a mãe do cérebro dele, que ele tem de feio, mentira, né? É, mas ele é, é interessante chamar ele também, e aí era o Vinícius e o Theo Chiaro e tinha mais alguém, tinha mais alguém na produção que eu não me lembro agora. Aí o Vini resolveu mudar tudo, ele foi e me chamou, amiga, você não quer fazer? E o Joke News, na época, era muito politizado e eu não entendo bolhufas de política, não compro essa ideia de falar de política, porque eu não entendo porra nenhuma, não tenho argumento, então a pessoa vai falar comigo e eu vou fazer assim, tá, não sei, né? Eu também, eu também viajo um pouquinho. É, tem coisas que, eu vou fazer cara de... Tudo bom? Tudo bom, tudo bem. E aí? É, se fosse filme de terror, ia dar bom. Aí, é, aí o Vini me chamou, Nina, você não quer fazer, amigo? Eu falei, ai Vini, mas é um bagulho de política, eu não entendo nada. Aí ele, não, vamos fazer uns vídeos em si, do nada. Aí era, eu, Vini, o Theo, o Gui Albuquerque e o Fernando Loureiro, que eram... O que também participou do joke? Participou, participou. Nem sabia. No início, bem no início. Porque o Gui, eu acho que, se não me engano, o Gui também começou, foi meio que roteirista do joke também, logo no início. Aí, aí era, eu, Vini, o Theo, o Gui e o Fernando Loureiro, que era um outro comediante que morava aqui no Brasil, agora tá morando em Londres, é, que fazia com a gente. Aí a gente começou a fazer, eu falei, dá pra gente fazer, aí fazia uns joguinhos de improviso e tal, aí eles sabiam que eu tinha trabalhado com o Zenas, então eles pediram algumas referências, aí, enfim, também já tinham referências também, vamos fazer uns joguinhos e tal, barará, enfim, aí foi indo, foi indo, foi indo, aí o Fernando teve que sair, aí a gente chamou, chamou a Carol, a Zanke, pra fazer, e aí depois o Guilherme teve que sair também, a gente foi, pegou e chamou o Daniel Bonfim, mas isso já tava já, início já de, de pandemia, aí foi indo, aí a gente foi indo, aí criou um grupo, toda semana a gente fazia, até a gente cobrir, em 2021, a gente cobriu todo o BBB da Juliette, foi em 2021, né? Acho que foi. Cobrimos o BBB todo o BBB da Juliette, foi até o ano que ela perdeu, que foi na morte do Paulo Gustavo, né? E tal, enfim, foi um clima horroroso, foi no mesmo ano que eu perdi meu primo por Covid também, a gente teve live no dia que meu primo morreu, então assim, ele não pude ir, então assim, foi, foram várias situações que a gente passou, assim, e foi indo, a partir daí eu falei, ah, ok, aí ao mesmo tempo tinha, tinha show de stand-up online, a gente fez, chegou a fazer. Eu acho que a gente conversou com algumas pessoas aqui. O Buffon participou. A gente conversou com alguns humoristas e tal, e eles falaram que nessa época era meio, meio estranho, né? Fazer, porque você não tinha uma referência. Não era resposta rápida. Não era resposta rápida. No máximo que ele tinha era um rá, 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 rá no chat. Mas assim, tipo, ah, não sei o que, não sei o que lá, e o cara caiu no chão, rá, rá, rá. A gente espera que aconteça isso. Aí a gente contava piada. Dá uma parada pra subir e fazer. Exatamente. Aí a gente contava a piada, daqui a pouco fazia assim, ó. Aí daqui a pouco dá uma delay, daqui a pouco... Ah, 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 gente, puta merda. Caralho, vim logo atrás do sábado, cara. Bem estranho, né? E às vezes no meio da piada, você tá falando, a pessoa tá rindo. Chegou muito depois da pessoa. Ah, rá do caralho, o que que tá acontecendo? Será que tá rindo de mim? É, muito bizarro. Então foi bem estranho. Foi bom pra testar algumas coisas, assim, textual, né? Não foi nem por questão de graça, pra saber se ia ser engraçado ou não. Mas foi bom pra construção do texto. O texto se encaixava. pra como a gente ia fazer e tal, pra poder fazer depois. Aí foi quando eu fiz o texto, que aí foi quando nasceu o texto do Uber. Que vamos falar sobre. E aí isso é muito interessante. Não foi o Uber que tu pegou hoje ou... Ou só o Uber que tu pegou? O Uber que eu peguei hoje era da terceira idade, eu não sou chegada à geriatria. Ainda. Tu sabe que ele... Tu sabe que ele deve te conhecer já, né? Botou lá no... Teu nomezinho. Não, falou que é amiga, não. Falou que é amiga. Foi tu que pediu ou foi ela que pediu? Foi eu que pedi. Mas ela... Mas é amiga dela. Já tem o... Já manda o contato já, né? Não tem a Sula Miranda, que é a rainha dos caminhoneiros? Ou sou a rainha do Uber? Tá explicado. Enfim, do Uber. História do Uber. Eu sei que tem uma história bem complicada. A história do Uber. Vou contar pra vocês. É o seguinte. Teve... Foi um aniversário que eu fui. É... Eu ia encontrar com uma amiga minha, só que a gente chegou no aniversário. Eu achei que era o aniversário de boa, tranquilo. Fui, me arrumei e falei, porra, aniversário, night, vai. Noite adentro. Fui top. Pra quem gosta de gordinha, fui top. Aí eu tô arrumadinha, porque às vezes eu me arrumo que nem gente. Parece igual um mendigo, mas às vezes eu me arrumo. Aí... Aí fui eu arrumadinha, bonitinha. Eu falei, porra, tô pro crime. Sábado? Ih! Tô pro crime. Fui pra festa. Cheguei, era uma festa de comunhão. Todo mundo de branco e eu de preto. Falei... Porra, deu ruim meu sábado. Não, sábado não, era domingo. Era domingo. Falei, porra, deu ruim meu domingo. Que páreo. Falei, bom, pelo menos eu vou comer alguma coisa. Não tinha nada pra comer. Nada pra comer, nada pra beber. Falei, ah, vou embora. Mete o pé, foda-se. Falei pra minha prima. Falei, ó, vou embora. Eu tava com o boy dela lá, o boy que ela tava pegando. Falei, ó, vou meter o pé. O maluco, não, também vou embora, que amanhã eu vou trabalhar. Falei, pô, tu me dá uma carona, então? Aí ele, tu vai pra onde? Falei, vou pra Vila Isabel. Aí ele falou, pô, eu vou pegar a ponte daqui. Eu falei, ah, então... Foda-se também. Aí eu... É, porra, puta que tio pariu. Eu delicada, com uma manada de búfalos. Aí eu falei, ah, tá. Aí ele falou, não, posso te dar uma carona ali. Pede o Uber aí, que eu vou te dar uma carona até ele lá embaixo ali, que era uma ladeira que tinha que descer. Eu falei, então tá bom, vou pedir o Uber, vou te dar uma carona. Aí foi, aí chegou o meu Uber. Eu falei, ó, bora. O meu Uber chegou. Aí desci, ele me deixou eu sair do carro. Aí entrei no carro do maluco. Aí fui, boa noite e tal, tudo bem e tal. Aí entramos no carro. Aí tô eu quieto aqui no meu canto, pensando. Eu falei, caralho, acredito que eu perdi meu domingo, cara. Eu podia estar em casa vendo... Pensando alto ou pensando... Vendo... Não, quieta, quieta, assim. Só olhando assim. Pensando mesmo. Só pensando mesmo, cabeça passando. O jogo do Flamengo. Porra, já tinha passado o jogo do Flamengo. Eu saí depois. Aí eu falei, porra. Caralho, que merda, cara. Porra. Meu filozinho de terror. Podia, podia estar. Podia estar. Podia estar vendo fantástico, cara. Porra, que merda. Daqui a pouco, o cara virou pra mim e falou assim. É... Pô, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta. Falei, vou fazer. Você mora aqui há muito tempo em Vila Isabel. Você mora em Vila Isabel há muito tempo? Falei, ah, já deve fazer uns quase uns 20 anos já e tal. Aí ele começou com um papo torto. Tipo, querendo puxar assunto. Ah, porra, frequentei muito o Vila Isabel. Falei, mesmo? Ele é... Porra, eu ia muito pra Rádio Sol. Rádio Sol era uma boate que tinha lá. Vocês vinham lá na Rádio Sol? Não, nunca fui, não. Quando eu era moleque. Já conheci. Na minha época já existia Rádio Sol quando eu era moleque. Então, quando eu era moleque. É, quando eu era moleque. Eu tinha matinee lá. Matinee. Vocês iam na matinee? Porra, a gente ia ver ele. Ah. Quantos anos você tem, Yuri? Eu não sou velho, Dio. Quantos anos? Eu acho que eu tenho quantos anos. Eu acho que você tem uns 35. Você? Eu menti. Você topa. Eu tenho 37. 43. Ah, não tem. Desculpa, gente. Só um minutinho. Foda-se, Uber. Tu tem 43? Eu tenho 37. Ah, então eu tô tomando teu cu. Eu tenho 36. Ah, eu tenho 40, gente. Porra, então... Vocês iam pra matinee mesmo. Ah, eu que tô velho. Ele tá reclamando. Eu tô velho pra cara. É tomando teu cu. Aí, ele... Ah, porra, eu ia muito pra Rádio Sol e tal. Eu falei... Aí ele, você também? Eu falei, porra, todo final de semana, filho. Eu tava lá. O maluco tinha um garçom lá que era apaixonado por mim, inclusive. Toda vez que eu chegava lá na Rádio Sol, eu via com as amigas. Aí ele via as minhas amigas chegando. Ele já aqui, ó. Peitão de pombo. Aí via uma entrando. Daqui a pouco vinha a outra. Daqui a pouco já esperando eu entrar. Aí quando eu entrava, ele... Boa noite. Falei, fala aí, tranquilo? Eu nem sabia que ele tava interessado. Eu só fiz assim. Eu falei, tranquilo? Minhas amigas. Eu acho que ele tá querendo te pegar. Falei, tomar no cu. Vou pegar garçom. Sai fora. Cheio de homem bonito aqui. Aí quando eu não ia, ele... Até o dia que ele ficou puto comigo, ele me viu pegando um cara lá. Enfim, deixei quieto. Aí ele falou, pô, eu ia muito. Eu falei, é mesmo? Eu falei, todo final de semana eu tava lá. Aí ele, pô, cara, será que a gente não se encontrou lá, não? Aí eu falei, depende. Que dia que você ia? Aí eu já comecei a amaldar. Eu falei, esse maluco tá cheio de graça. Esse maluco era garçom. Será que era garçom, cara? Não era, porque ele era moreno. Aí eu falei, pô... Ele falou, que dia que você ia? E aí ele... Pô, eu ia todo domingo na matinê. Aí ele, você ia também? Aí eu fui pra ele e falei assim, ah, não, não. Não, não. Então a gente não se encontrou, não. Porque eu ia todo sábado. Eu não ia na matinê. Eu ia todo sábado porque eu trabalhava no final de semana. Então eu ia no sábado. Aí quando eu percebi que ele me queria, foi quando ele respondeu assim, pô, mas eu ia no sábado também. Eu falei, taralho, ele tá me querendo fortão. Tá feião já tá parado aí. Caralho, disfarça, amigo. Não, mas eu ia sexta só. É, quase que eu fiz. Mas eu já tinha entregue já o ouro. Não tinha como nem mudar. Aí eu falei, pô, esse maluco tá me querendo forte. Eu não acredito, cara. Aí começou a me emendar assunto. Não sei o que, bababá. Porra de sol, bababá. Aí eu falei assim, ah, mas hoje em dia eu tô tranquilona. Pô, tô mais velha. Falei, tô uma senhora agora. Tô fazendo bolo de pote pra vender e crochê. Aí ele foi e pegou e falou assim, ah, não acredito. Pô, tu tem maior cara, pô, tu é o maior mulherão. Falei, só é um metro e setenta e três, cento e trinta quilos. Mulherão mesmo. Aí ele foi e pegou e falou assim, não, pô, cara, eu acho que tu tem cara de, tu tá falando isso assim. Pô, na moral mesmo, posso te dar um papo mesmo? Falei, pode, pode dar um papo. Eu já entendi qual é a tua, irmão. Pode dar um papo pra ele. Pô, na moral, não, sério, seria muito, eu seria muito abusar se eu falasse pra você que eu tô doido pra dar um beijo na tua boca. Eu falei, desde quando, irmão? Desde quando? Que momento isso aconteceu que a gente só começou a dialogar tem cinco minutos atrás? Aí ele, desde a hora que eu vi você sair do carro do teu amigo. Falei, caralho, tu tá com tesão em mim desde a hora que eu saí? Desde a hora que eu entrei no teu carro? Aí ele, é. Aí eu, caralho, que maluco doido. Aí ele, pô, você namora? Aquele cara era teu namorado? Eu falei, não, não, é um peguete da minha prima e tal. Aí ele, pô, cara, mas eu te achei mulher interessante. Aí ficou aquele papo que vocês homens sempre dão. Ah, não sei o quê, papapá, que engambela a gente. Aí, tal, ele falou, pô. Aí quando ele falou, pô, vou estar sendo abusado? Eu falei, cara, se você estivesse sendo abusado, eu já nem estaria falando com você. Aí eu falei, pô, domingo, né? Fazendo nada. Acabei de ter uma festa de comunhão. Porra, não peguei ninguém, cara. Porra, domingo. E a gente escureceu. É, eu falei, porra. Aí ele, mas e aí, será que rola e tal? Eu falei, não, tudo bem, tudo bem, tranquilo. Aí ele, a gente vai se beijar? Eu falei, não era isso que você queria? Então, vambora. Eu falei, beijo na boca. O Mr. Carter dizia que um copo d'água, uma mamada, não nega ninguém. Falei, um beijo na boca, não tem problema. Aí passei pro banco da frente, né? A gente ainda trocou uma ideia. Aí, pum, a gente se beijou. Nisso que a gente se beijou, aí eu falo no meu texto que rola comigo, sempre acontece isso. Não sei o que que é. Mas chama-se de conexão Bluetooth. Eu chamo de conexão Bluetooth. Que é o quê? Nada mais é do que a junção de uma pessoa, uma pessoa relativamente gostosa, com um beijo gostoso. Aí, o que aconteceu? Beijamos, conexão Bluetooth. Por quê? Ligou aqui, acendeu lá embaixo. Pareou. Aí, exatamente. Aí deu aquela pareada, filho. Aí, quando eu fui ver, eu tava dando como se não houvesse amanhã. Aí, no meio do negócio, porra, aí que medo. Não, mas no carro ali mesmo? Não, aí fomos pra uma outra rua, uma rua mais deserta. Aí fomos pra uma outra rua e começamos a pegação. Aí, no meio do negócio, um negócio envolvente, porra, o maluco vira pra mim, no meu ouvido, porra, o maior climão bom vira no meu ouvido e fala assim, e esse teu cozinho aí, hein? Eu falei, pare de palhaçada, cara. Termina de fazer o que você tá fazendo. Faz teu bagulho, na moral. Aí, ele, não, mas, porra, porra, mas teu co tá aqui. Eu falei, porra, meu irmão, sério mesmo. Faz o que você tá fazendo. Continua, que tá gostosinho. Vai lá, faz aí. Aí, ele, não, cara, porra, mas ele tá aqui perto de mim. Eu falei, porra, tu tá de sacanagem com a minha cara? Tá com o mal bucetão, tu quer cu que é desse tamanho, porra? Termina de comer essa porra aqui, caralho. Eu, delicada, eu sou delicada. Suave, suave, suave. Aí, ele é mesmo, né? Eu falei, porra, mal bucetão. Termina aí, caralho. Me faz lozão, eu tô quase gozando, vai. Aí, nessa delicadeza... Quinto tempo, meu tempo, meu tempo. Nessa delicadeza, finalizamos. Eu cheguei lá e depois ele demorou um pouco. Eu falei, liguei o foto, já tinha gozado mesmo, foda-se. Aí, eu falei, tá bom. Aí, ele foi e me deixou em casa. Ah, vou te deixar. Pô, foi bom, né? É. Foi. E eu pensando assim, caralho, que merda que eu fiz. Tá, que pariu. Aí, quando chega na porta da minha casa... Quando tava chegando na porta da minha casa, ele vira pra mim e fala assim... Você pegou meu número, né? Eu falei, peguei, com certeza. Peguei. Tá aqui, tá anotado o seu nome. Aí, ele, pô, vamos marcar outra. Eu falei, vamos, vamos marcar. Com certeza, vamos marcar outra. Aí, quando eu tô saindo, aí eu fui abrir a porta assim. Ele, peraí. Eu falei, peraí, o quê? Aí, ele, tu não vai pagar, não? Eu falei, ah, vai tomar no cu, cara. Tu comendo uma geleta? Tu quer dinheiro? Vai pro caralho, meu irmão. Eu que tenho que ser a piranha, eu que tenho que pedir dinheiro pra você. Como eu dava essa merda aí, caralho. Fala, fora. Então, ela já não ia, tô em contato. Porra. Nunca mais vi na vida. Nunca mais nem procurei. Aí, porra, eu só anotou, eu anotei. Tô mal no cu. Que ideia. Aí, foi isso. Aí, daí eu criei outras coisas. Aí, eu falo que no final, na verdade, eu paguei de forma moderna. E paguei com xerepixo, entendeu? Xerepixo. Entendeu? É, não deixou de dizer. Porque antigamente era xerecar. Verdade, né? Aí, eu, agora que tem pix pra caralho, agora eu pago xerepix. Entendeu? Mas a verdade foi essa. Aí, todo mundo que me pergunta, toda vez que eu apresento, eu não falo assim, vem falar comigo depois do show. Vem cá, o que que é de verdade, meu, na história? Aí, eu falo 90%. Aí, 90%, é verdade mesmo? Eu falei, 90%. E os 10% que não é verdade? Eu falei, é que o cara era feio. O cara não era bonito, não. Porque eu falo que o cara é mó gato e tal. E o cara era feio pra caralho. Eu falei, a gente se sujeita por qualquer coisa com tesão, né? É foda. Aí, foi isso daí que nasceu a história do Uber. Não, mas tem um... O problema não é esse. Isso tudo aconteceu porque ela foi numa festa que não tinha comida. Nem bebida. Fome, o nome disso. Fome zero. Tem um ponto positivo dessa história. Qual é? Foi o que você falou. Você pagou com xerê card. Xerê pix. Xerê pix. Mas podia ter pagado com o pix. Pois é. Aí, esse é um problema. Mas aí, o meu cu é uma história que eu sou traumatizada. O meu cu... Tem história aí, hein? Pra você, homem, que ficou interessado, talvez, em dar uns pegas na gordinha aqui, vou falar uma coisa pra vocês. Não peça meu cu. Eu não darei. Eu tinha um PA que toda vez falava assim, pô, a gente já fez tudo no sexo, né? Mas tu nunca cometeu o cu. Eu falei, nem vai. E nem vai. Porque eu sou traumatizado. Isso é uma história também, virou um texto, que eu namorei um cara, em que eu fui descobrir, muito depois, que ele tinha 23 centímetros de rola. Como assim, muito depois? Porque... Porque era. O máximo que a gente fazia era só aquela apertadinha na teta, naquela patolada de leve. Mas assim, eu não sabia que ia virar uma anaconda, né? Não tinha tido contato, né? A sucuri tava dormindo. E eu só dava uma palpada assim pra acordar a sucuri, mas depois eu vazava, entendeu? A Nádia já fazia assim. A Nádia, a sucuri com aquela cabeçona aqui, ó. O que que foi, caralho? Já assim, entendeu? Eu só fui me deparar com isso muito depois. Por quê? Na época que eu estudava ali em ginásio, era muito comum as meninas querendo... Namorava, né? Aquela coisa de namorico de colégio. E os meninos, vocês meninos, tinham mania de pedir. Ah, eu quero prova de amor à virgindade. Ainda era um tabu. Hoje em dia, é só um imen. Mas na época, na minha época, não podia, né? Eu achava que com 15 anos, se eu beijasse na boca, eu ia perder a virgindade. Caralho, meu pai ia mandar embora de casa. Tinha esse medo. Fui beijar. Beijei com 13, mas eu não cantei nada pro meu pai. Depois que o meu mais velho, eu falei, pai, beijei com 13. Aí ele, ô, minha filha, tarde, né? Tarde! Velho, filha da puta. Se eu soubesse, eu tinha beijado com 10. Enfim, aí... E aí, na época, as meninas falavam muito. Ai, não pode. Ai, eu não posso perder a virgindade. E tinha uma amiga minha que ela namorava um cara há muito tempo. E aí, a gente conversando, ela falou assim, gente, eu preciso de ajuda de vocês. Meu namorado me pediu uma prova de amor. A gente falou, ah, legal. E eu não sabia. Fui perder a virgindade tarde, né? Ontem. E aí... E aí, na época, eu não tinha preocupação com porra nenhuma. Vi as meninas contando com tabelinha. Ai, meu Deus, minha menstruação não tá vindo. Eu falei, por quê? A minha tá vindo todo mês. O que que foi? Eu não sabia, não. Inocente, né? É, não tão inocente, porque eu já sabia das putariazinhas. Faziam as putariazinhas. Como eu falei, apatoladinha e tal. Mas assim, de sexo mesmo, nunca tinha feito nada. Aí, a minha amiga falou, Pô, preciso de ajuda. Meu namorado pediu uma prova de amor. Falei, ah, bonitinho, né? Fofo. Aí, ela, pô, não é fofo não, cara. Que ele pediu a virgindade com prova de amor. Aí, eu falei, ih, caralho. E aí? Ela falou, e aí que eu tô no impasse. Porque minha mãe sabe que eu namoro e ela não quer que eu perca a virgindade antes dos 18. E ela tinha 17. Aí, ela falou, minha mãe não quer que eu perca a virgindade antes dos 18. E eu não sei o que eu faço. Não sei se eu dou pro meu namorado e fico mal com a minha mãe ou se eu fico de boa com a minha mãe e perco o namorado. Aí, eu falei aquilo que todo mundo falaria no meu lugar. Eu falei, vixi. Que piquei, hein? Só falei isso. E nisso, tinha uma menina que estava com a gente que a gente chamava ela de semaninha. Semaninha. Porque ela tinha cinco filhos. Cada filho pra um dia da semana. A gente estava... A gente estava torcendo muito pra que ela engravidasse de gêmeos pra completar a semana. Mas aí, não rolou. E ela no auge da sabedoria dela. Uma mãe de cinco filhos com 16 anos. Com cinco filhos. Ela virou pra gente com muita delicadeza. Falou pra nossa amiga. Falou assim, deixa de bobeira, cara. Dá o cu. Eu falei, mas peraí, gente. Mas o cu não é pra cagar? Aí, ela falou, cala a boca, idiota. O cu é pra cagar também, mas pode dar. Eu falei, olha. Como assim? Ela falou, porque o cu, ó. Você não perde a virgindade. Você não corre o risco de engravidar. E tá tudo bem. Eu falei, caralho. Pode crer, hein? E na época, eu tava namorando. Eu falei, olha. Tá aí uma boa ideia pra eu dar uma melhorada no meu relacionamento. Eu falei, vou falar com o boy. Só que eu sempre fui delicada, né? Eu fui falar com ele. Eu falei, amor, eu tenho uma ideia pra gente dar uma apimentada na nossa relação. Ele falou, o quê? Eu falei, vou dar meu culpa a tu. Suave. Não sei. Delicadeza. Olha a delicadeza. Olha a flor. Uma flor. Um cravo. Uma flor saiu depois, né? É. Aí, ele falou, peraí, amor. Peraí. Você tem noção? Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, é, amor. O que acontece? A menina lá do colégio falou que é melhor, porque eu não corro o risco de perder a virgindade. Meu pai não vai me botar pra fora de casa. E eu não vou correr o risco de engravidar. Aí, ele falou, meu amor, você já viu como é que faz sexo anal? Eu falei, não. Ele, então, vai pesquisar. Aí, eu fui pesquisar. A gente faz isso, né? Na época, eu fazia isso. Eu fui pesquisar. Onde que eu fui pesquisar? Brasileirinhas. Aí, vi lá, Mônica Santiago, Elisa Sanches, Babalu. Fala o nome de todas as atrizes pornôs. Todo mundo fica assim, caralho, tu conhece um monte de atrizes pornôs, né? Elisa Samut. É, aí. Essa. Deixa quieto. Não vale o corte, não. Não vou ser processada. Nem comecei, já vou ser processada. Aí, eu fui comida pra cachorro. Aí, vi lá. Esquece isso. Aí, fui, vi lá o filme. Fui, falei, vi como é que era a parada. Eu falei, tá bom. Vou tentar. Aí, eu fui, falei com ele. Falei, ó. Já vi, já. Ele falou, já viu? Você já... Você viu mesmo como é que faz? Falei, já vi. Aí, ele. Você quer tentar? Eu falei, aham. Aí, ele. Meu amor, pensa bem no que você quer fazer da sua vida. Falei, vem cá. Tu não quer comer meu cu, não, caralho? Se tu não quiser, eu arrumo outro. Aí, ele. Não. Eu quero. Aí, eu falei. Se tu não quiser, eu dou pro teu amigo. O teu amigo tá querendo. Aí, ele falou. Não. Já que você me deu esse... Né? Esse... Essa... Essa oportunidade. Essa oportunidade aí, né? Então, eu vou... Vamos resolver isso. Aí, ele organizou um dia. Os pais dele tinham viajado. Ele arrumou a casa. E vocês, homens, são... Vocês, homens, são escrotos. Porque quando vocês... Quando a gente pede pra vocês arrumarem a casa, vocês não arrumam. Mas quando a gente fala assim, vou dar o culpato, vocês fazem a festa. Parecia até... Parecia até que a gente... Sei lá. Um despacho que ia ter na casa. Ele jogou pétalas de rosa no chão. Fez uma parada bonitona. Fez uma parada bonitona. Investiu, caralho. Quando eu falava assim, porra, bota uma roupa decente, ele vestia o quê? Botava camisa de time, caralho. Também queria, mas eles não compravam pra mim. Aí... Aí, ele arrumou... Botou pétalas de flores no chão. E a casa meia luz. O quarto com ar-condicionado no talo. Aí, comidinhas, bebidinhas. Eu não entendi muito bem que eu olhei comida. Eu falei, caralho, vou dar o culpamento. Ele botou comida. Vou cagar no pau dele, com certeza. Aí, daqui a pouco, ele... Ele... Aí, eu olhei assim, chocolate. Eu falei, o chocolate é o principal pra eu cagar no pau dele. Aí, eu falei, não vou comer, vou beber uma água, tranquilão. Aí, começou o clima. O negócio foi envolvente. Daqui a pouco, aí, eu peguei e falei pra ele assim, Mô, eu vi no filme pornô que a gente tem que fazer sexo oral, né? Porque eu só fazia pra todo lado. Aí, ele, sim. Eu falei, eu posso fazer? Aí, ele, pode. Aí, eu entendi. Aí, eu baixei a calça nele. Não vou. Que eu via aquele ser humano. Eu acho que tinha dois corações. Um pra ele e pro pau. Caralho, o maior rolão. Eu olhei e falei, menino, como é que você anda, garoto? Essa porra desse pau tem CPF, com certeza, cara. Consegue comprar um apartamento na minha casa, minha vida, caralho. Eu falei, essa porra vai entrar em mim, vai ficar quatro dedos pro lado de fora. Aí, ele falou uma frase que me irritou. Ele virou pra mim e falou assim, se Deus fez, é porque cabe. Você usa isso, né? Só eu sei o que tá acontecendo aqui nesse podcast, senhoras. Aí, eu fui, peguei e falei, muito delicada que eu sou. Falei assim, é porque não é no teu cu, né, ô filha da puta. Mas assim, gente, eu vou falar, vocês podem me chamar. Ah, Nina, você, eu sou uma guerreira. Pode me chamar de Xena Guerreira, porque eu tentei. Tentei. E aí, quando eu me prostei na posição que ele foi empurrar só a cabeça... É, vai matar ele. Vai matar ele, com certeza. Foi quase assim que eu fiquei. Ele só botou a cabeça, eu falei, não! Desde então, eu nunca mais fiz sexo anal com ninguém. Aí, toda vez que eu vou conhecer um cara... Mas tinha um negócio lá, de passar as coisas lá, de KY, ou seja, porra de ninguém. Então, aí as pessoas perguntam assim, ah, Nina, mas ele faz isso, você não fez o sexo anal porque ele não soube fazer. Não foi, gente, não foi. Vou explicar pra vocês. Não foi, ele foi super delicado, foi super gente boa, foi super carinhoso, ele super me respeitou. Eu que achei uma coisa e vi que era outra e peidei. Literalmente, entendeu? Então, essa foi a parada. Ficou assustada com o tamanho do meu amiguinho. Fiquei assustada, né? Mas aí, coitado, né? Não podia deixar, ele ficou de pau duro, tinha que fazer. Eu falei pra ele, amor, pode deixar, eu vou te ajudar. Eu não vou deixar você ficar assim. Pagarinho um boquete pra você. Fiz dez segundos só. Começou a doer aqui, ó. Eu tinha condição. Falei, amor, não dá, tá? Não dá, não dá. Minha boca pode parecer ser grande, mas ela é pequena pelo tamanho dessa rola. Não dá. Falei, pode deixar, amor. Vou bater uma bronha pra você. Aí eu fui bater a bronha pra ele assim. Desde então, nunca mais. Toda vez que eu vou conhecer o cara e começo a pegar a intimidade, eu pergunto logo. Vem cá, tem fixação por cu? Porque se tiver, não vai rolar. Tem fixação por cu, Igor? Não, não tem. Não? Quando você conheceu sua esposa? Não teve essa parada de cu, não. Não teve. Mas tu já deu o teu? Não, eu também não. Tem isso. Ué, não tem? Ué, mas é uma zona erógena. Erógena? É. Tem, tem. Tem, tem. A sua esposa nunca teve vontade? Não. Me dá o contato dela pra eu falar com ela só um instantinho. Pra eu trocar uma ideia. Não, não tem problema não. Diego tá acostumado. Você já tem fixação por cu, Diego? Fixação por cu? Tipo, porra, na época que tu tava solteirão. Na hora que você estava solteirão, porra, eu vou pegar uma menina aí, me dá o cu, vai me dar o cu. É, mas eu acho que fases da vida, né? Então, é isso que eu tô perguntando. Já teve, já. Já teve, mas aí você, tipo, você ficava com a menina só, se a menina desce o cu... Não, não, não. Se ela não quisesse dar o cu, tu não pegava. Entendi ela, entendi ela. Entendi, entendi. Não, não forçava a barra. Mas tu já deu o teu? Não, porque eu tenho um problema que eu acho que eu não posso dar. Hemorróida. Sim. Se não tivesse... Não, graças a Deus eu tenho. Mas aí é que tá. Mas aí... A pessoa tá se libertando. Isso mesmo, é um homem desconstruído. É isso aí, meu amigo. Pera ali que eu vou comer teu cu. Ah, já comeu do beira mesmo? Eu trouxe um vibrador. Chamo de Carlão. É. Tem 32 centímetros. Aí... Ela fica com medo com 23. Ô, amor, imagina. 32, caralho, o que... Desse tamanho. Mas assim, mas dá pra fazer? Não. Dá. Não quero. Porque é só um dedinho. Não, não, não. Eu já senti a dor só da saída. Entendi. Imagine a dor pra entrar. Pois é, aí o que eu falo. Aí vocês não me ficam, pô, me dá o cu. Dá o teu, caralho. Não. Entendeu? É isso que eu falo. Ai, por que você não quer me dar o cu? Eu falo, meu amor, se pra sair um cocô mais duro dói, pra entrar um pau no teu cu vai doer pra caralho. Por isso que eu tenho o máximo respeito pelos veados, pelos gays. Porque, bicho... Eu falo pro Vinícius. Vinícius é gay. Eu falo, Vinícius, como que... Como? Como assim? Como você consegue? Aí ele, ah, amiga, a gente faz. Eu falei, ah, Vini. Ai, graças a Deus eu tenho xereca. Porque, não. Aí ele, amiga, porque você não fez com cara maneiro. Eu falei, eu não fiz e nem vou fazer. Não tem essa. É horrível. É uma dor descomunal. Então, assim, eu falei, não, não. Pra cagar, grosso, é horrível. Pra entrar um bagulho, é hora. Chora daquela chorada. É, lágrima aqui, ó. Sai do seco. Muito bom, muito bom. Cara, vamos aproveitar aí que a gente tá batendo nosso horário já. Caralho, já? Já. Não sei como é que passa. Já, não. Gente, ai, que bom. Tão batendo uma hora e meia. Tava com medo. Já chegou a bater, né, Natal? Uma hora e meia. Uma e trinta e cinco. Tava com medo do meu papo não render. Não, rendeu pra caramba. O que mais rendeu, tinha coisas pra perguntar ainda que eu nem perguntei. Que a gente possa deixar pro próximo papo. Vai. Rendeu do tamanho. Sim. Mas eu queria, assim, já que aproveitar que a gente tá no mês das mulheres e tal. E eu queria fazer essa pergunta pra você, o que as mulheres hoje na cena do stand-up, entendeu? Eu queria saber o que você acha, se tem oportunidade, como que é, se pra você tá sendo difícil, como que é essas coisas, se tem muito preconceito, se não tem preconceito. Preconceito sempre vai ter, se tratando em qualquer área, em que a mulher possa sobressair. Eu não sou uma pessoa militante, não. Eu quero deixar claro que eu não sou militante. Mas eu também não sou cega. Então, assim, a gente consegue perceber que tem lugares que privilegiam os homens e tem lugares que a mulher passa batido. No stand-up não é diferente, né? Até como eu falei, o stand-up é muito ponto de vista. Então, assim, tem homens que falam, eu não gosto de stand-up feminino. Claro, porque você não tem um ponto de vista feminino. Você prefere o stand-up masculino porque você tem um ponto de vista masculino. Quando você assistir o stand-up feminino com o intuito de entretenimento e entender o nosso lado, aí você vai curtir. Porque as pessoas ficam falando, ai, porque mulher só sabe falar palavrão. É isso mesmo, a realidade é essa. Todo mundo fala. Você acha que mulher bate o pé na quina da mesa e vai falar carambolas? Não, eu bato o pé na quina e eu falo, filha da puta! Inferno! A gente não vai, ninguém vive. Olha a realidade que a gente vive que as pessoas não falam palavrão. Não existe. Todo mundo fala palavrão. Em algum momento da sua vida, vai falar até o crente. Ai, Jesus, ai, filha da puta! Vai falar. Não adianta. Então, assim, eu não sou, como eu falei, eu não sou de militar. Então, depende muito. Eu, particularmente, falando bem de mim, assim, eu sempre tive muito bom relacionamento com os homens. Por ter esse meu jeito, por ser muito moleque, eu sempre fui muito moleque, eu sempre fui muito de estar com a galera. Eu sempre gosto de futebol pra caralho. Se estiver passando 15 de Jaú e Piracicaba, eu estou assistindo. Então, assim, já é uma parada que já pega também, tipo, caralho, você é caminhoneira? Não, eu gosto de rola, caralho. Então, assim, tem esses preconceitos que é da sociedade, entendeu? E eu nunca tive problema, na minha profissão, nem como atriz, nem como comediante, eu nunca tive problema com isso. Porque eu sempre fui, sempre me respeitaram porque é recíproco, né? Se me respeito, eu vou te respeitar. Se você me tratar mal, eu vou te tratar em algum saco de merda, entendeu? Então, assim, é a lógica da vida. Se eu te trato bem, você me trata bem. Se você me tratar mal, eu vou te tratar mal. Ponto. Então, eu nunca tive esse problema. Realmente... Tive problema, sim. O moleque na escola, lá, com o olho com o olho. Então, mas aí eu resolvi, entendeu? Então, assim, quando teve, eu resolvi, eu chamei pra briga, bati de frente. Porque eu acho que falta um pouco isso pra mulherada falando dessa questão... Não falando da questão do feminismo, que eu acho que tem muita coisa que tá deturpada. Mas é opinião minha, é opinião que nem cu, cada um tem a sua. Mas, assim, tem muita coisa do feminismo que eu acho muito deturpado. E esse aí é um assunto que é complicado. Porque as pessoas não vão entender, mas é ponto de vista, como eu falei. Mas, assim, na comédia tem isso, né? Tem essa... Vai sempre ter. E a comédia é engraçada, porque fala assim... Ah, é porque mulher fala muito, né? Mulher fala pra cacete, mulher fofoqueira, mulher conversa muito. E a maioria que a gente vê dos shows é tudo homem contando o caos. Então, se fosse a gente analisar, então os homens não poderiam estar fazendo o chefe de cozinha. Porque se é pra mulher que fica na cozinha, então não tem que ter chefe masculino, sabe? Ah, se costura é pra mulher, então não tem que ter alfaiate ou, sabe, o cara que costura. Se fosse assim, a gente ia ter preconceito com todas essas profissões. No stand-up é a mesma coisa. Só que eu nunca passei essa dificuldade. Nunca passei. De verdade, assim, eu achei que eu fosse passar por ser gorda. Achei que eu fosse passar por ser mulher. E eu nunca tive dificuldade. E a galera te abraçou. Me abraçou. Porque, assim, porque o meu... A premissa que eu uso dos meus trabalhos, dos meus textos, é justamente, não é levantar a bandeira e nem bater nos caras. É tipo fazer pra eles assim, ó. Olha aqui, ó. Olha o meu ponto de vista aqui, ó. Você concorda comigo? Olha aqui que bagulho. Olha que bagulho estranho. O texto que eu fiz do ginecologista, teve um maluco que eu fiz um show com o Vini em Petrópolis, que acabou o show e o maluco veio falar comigo, pô, Nina, queria te agradecer. Falei, pelo quê? Fiz nada? Aí ele falou, não, agora eu consigo entender minha esposa. Porque minha esposa tinha muita TPM, né? Aquela TPM só a gente sabe o que é. Parece um... Em um momento a gente tá um doce, daqui a pouco a gente começa a chorar, fala batata, a gente tá com ódio. É isso. A TPM é isso. Bipolaridade total. Total, total. Eu tinha TPM aqui, ó. Graças ao meu anticoncepcional injetável de mês em mês, eu não tenho mais essa porra, graças a Deus. Recomendo. Aí, ele falou, cara, minha mulher tinha muita TPM e eu não entendi, eu achava que ela era chata. E aí você tá me explicando agora, tem essas paradas de exame, olha o quanto de coisa vocês passam e, caralho, agora eu vou chegar em casa, eu vou conseguir entender um pouco o que a minha mulher precisa. Ela não precisa de um cara enchendo o saco dela, ela precisa de mim ajudando ela. Falei, porra, então você já entendeu tudo. Essa é a ideia. Então, assim, a minha ideia de trabalho é essa. Então, por isso que a galera me abraçou. Porque eu não chego macetando porrada nos caras. Ai, porque os homens são todos iguais. Eu dou uma gastada. Eu falo, porra, vocês homens também são fodas na hora da macetada. Aí eu já trago eles pra identificação. Deve até tomar um susto na hora eu falo. Porque eles não esperam que eu vou falar isso, entendeu? Por isso que quando eu falo a questão do cu, eu pergunto pro cara da plateia, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara que fala a verdade? Aí eu sou? Aí tu é verdadeiro mesmo? Tu é pica mesmo? Tu é macetador mesmo? Aí eu sou macetador mesmo? Aí eu sou mesmo, caralho. Então tu vai me responder, por que é fixação de comer o cu da gente? Já dou uma quebrada. Porque eles não esperam. Eles esperam que eu vou falar qualquer coisa. Se a gente pedir pro cara te peitar ali na frente, aí tu vai dar um tiro nele? Ele vai falar, porra, com certeza. Nessa hora eu dou uma quebrada. Então é mais com o intuito dele entender que pra gente não é fácil. Mas também a gente tá querendo se divertir igual, falar na mesma língua que você. Porque a ideia do feminismo inicial é igualdade. Não é tipo, eu quero ser mais do que os homens. Eu tenho privilégios do que os homens. Não. Não é isso. A gente quer igualdade. Igualdade é o quê? Se eu quero ser caminhoneira, se você pode ser caminhoneiro, eu posso ser caminhoneira também. Se eu posso ser motoboy, eu posso ser também. Se eu posso ser gari, você pode ser também. Sabe? É igualdade. No stand-up, tem muito, tem muito, muito, assim. E apesar de ter muito pouca menina, muita pouca menina, muito pouca menina, aqui no Rio... Mas tá crescendo. Tá crescendo, tá crescendo. Mas esse cara fala, tipo, em Rio e São Paulo, acho que São Paulo é... São Paulo é muito mais, muito mais. Até não só de menina, tipo, São Paulo é de tudo, né? Sim, sim, sim. São Paulo é... Eu até falei com o Vini hoje, tava conversando... É, mas é o que eu falo pra todo mundo, assim, ah, porque o pessoal fala produzindo noite, fala assim, ah, mas é muito difícil produzir noite aqui no Rio. Falei, meu irmão, você tem que analisar que aqui no Rio, aqui no Rio, a gente tem que brigar com roda de samba, a gente tem que brigar com futebol, a gente tem que brigar com praia, evento ao ar livre. Então tem muita coisa de cultura que acontece que às vezes é de graça e a galera não vai deixar de ir pra uma roda de samba pra fazer um show de stand-up. Não vai, filho, não vai. Ai, pô, aniversário do amigo meu na praia, vai ter churrasco, sol, praia e os caralho, vou ver stand-up, vou entrar dentro de um bar, ficar sentado uma hora vendo stand-up. Não. Então a gente tem isso, lá em São Paulo não tem isso, lá em São Paulo a galera vai. Então assim, eu fui fazer um show com o Vini lá, a gente tava falando justamente disso. falei, a galera de São Paulo vai independente de quem esteja fazendo. Independente. Então tá sempre tendo casa cheia. Isso, exatamente. Eu falei, isso é muito difícil aqui no Rio. Quem consegue fazer uma boa noite, uma noite cheia, por isso que a Casa da Comédia Carioca merece o Rio Retro, a noite da 20, que é do 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 Rio de Silveira. São noites que estão aqui, ó, pendurando, porque realmente é difícil aqui no Rio. e aí pra piorar a situação, se você for olhar os elencos do Rio, pouquíssimas mulheres. A gente tinha que fazer aqui trabalhar, que era daqui, quando eu comecei, achando há dias, que agora tá em São Paulo, que fez muita coisa com com o Bira, ajudou muito o Bira no início dele. Tinha a Ju Querido, que agora tá lá em São Paulo também, que ela agora é redatora lá do programa do Danilo Gentili e tal. Então, assim, aí tem aqui no Rio, ainda tem, ainda sobrou a Fabi Dias, que eu não sei se ela ainda tá fazendo, ela voltou, mas eu não sei se voltou, e tem a Bruna Campelo. Então, assim, da galera das antigas, que tem, só sobrou eu e Bruna e Fabi, se ela ainda estiver fazendo. Porque, assim, de 2019, que ainda faz, entendeu? Então, assim, o elenco é muito pouco, mas porque também tem a questão da galera achar que fazer stand-up é muito fácil. Não. A princípio, quando você olha, você acha que é muito fácil, e só decorar um bagulho, contar umas histórias, tá tudo certo. Depois que a gente passou aqui com mais de 20 humoristas aqui no nosso canal, aí dá pra perceber que o buraco é muito mais baixo. É muito difícil, as pessoas acham que é muito fácil. Ô, Nino, você sabia que o Natan já teve um openzinho? Já fez um open. Já fez? Já fez. Top demais. Você passou pelo trote? Ah, é o trote. Ah, gente, todo comediante das antigas tem que comer um open. Então, agora, a gente fez um pouquinho. Faz todo sentido. Era trote, era trote. Entendi. Mas é mais de uma vez o trote? Não, faltou eu, né? Ele repetiu um pouco. Aí já é outro, isso aí chama suruba. Mas, enfim, mas é muito difícil, realmente é muito difícil. E aí, o que que tá acontecendo? Poucas, assim, o que eu vejo, assim, de meninas fazendo, eu vejo algumas que têm, né, capacidade pra chegar, tem algumas que nem tanto, mas, assim, precisa muito de trabalho, precisa muito de estudo. Mas tu vê desistindo, assim, de tu parar. Umas eu vi, já parou, aí tentou voltar, aí não conseguiu, aí reclama, ah, porque o mercado tá ruim pra gente, mas aí você tem que, não é que o mercado esteja ruim, é porque você ficou um bom tempo, você tem que aparecer nas noites, porque tem isso também. O open, por exemplo, ele tem que, ele tem que tá nas noites, o network é esse. As pessoas precisam saber que você existe, quem não é visto, não é lembrado. Por isso que você, mesmo você não tá, não tá naquele show, você vai prestigiar. Prestigiar. Aí acaba sendo chamado. tudo bom fulano, eu sou fulano de tal, eu tô começando, pô, que tiver oportunidade aí, eu fiz muito isso. Eu vi você comentando, acho que foi no Bora Tijucá, né, Bora, que é do Gui. Do Gui. Que você foi prestigiar, e ele acabou indo no palco. Foi, foi. Toda vez que eu, ali o Guilherme, parece que eu assinei um, vendi minha alma pro satanás. Que toda vez que eu vou no Bora Tijucá, às vezes eu falo assim, eu vou lá, porque eu tô afim de assistir, tô afim de comer um bagulho, vou lá. É do lado da minha casa. Falei, porra, eu vou lá comer um bagulho. Aí eu chego lá o Guilherme, você vai fazer, né? Falei, não Guilherme, eu não vim com intenção de fazer. Ah, vai, vai fazer. Rola com vida de graça, aí eu vou. Não, não rola. Eu não fui com a intenção, aí eu vou e fico, porra Guilherme, mas não vim preparado pra isso, mas vai fazer. Eu não tenho o direito de escolha, não, tipo, eu não quero fazer, filha da puta. Não, você vai fazer. Então ali eu vendi minha alma pro satanás. Então assim, chega uma hora que você fala, ai, não aguento mais esse Robin, cara, todo show esse Robin tá, toda vez esse cara tá aqui. Mas porque precisa. E aí você, aí que você vai ganhando corpo. Eu comecei assim, toda noite eu ia, tudo bom? Precisar de, mas menino, tamo aí, tamo aí pra jogo. E fui indo, fui indo. Então, essa é a parada. Então, a gente tá com muito, claro, melhorou bastante, mas ainda tá escasso de menina mandando bem, sabe, segura no trabalho. A gente tá, tá com dificuldade ainda de achar uma menina que segura forte, entendeu? Eu não gosto de falar, até o Bira brinca comigo falando disso, que, cara, você, o Bira fala, você pra mim é a melhor, mas eu falo, amigo, a gente tem que ter muito pé no chão, né, a gente tem que ter muita humildade pra poder, porque ele fica falando, você tem que fazer, já tinha que estar estourada. Falei, é porque a sorte, eu passei a mão na bunda da sorte e ela não quer nada comigo. Mas assim, a gente tem que ter pé no chão, a gente tem que ir devagar, a gente tem que entender a parada, a gente tem que saber onde tá chegando, a gente tem que respeitar o local que a gente tá chegando. Então, não é, tipo, achar que é um oba-oba. Eu vejo muito isso, eu vejo muita menina chegando no oba-oba também, recorrendo ao, ao, à apelação do tipo, ah, oi, a piada não entrou e mete um, ah, o cu. Do nada. Do nada. Aí tu fala assim, esse cu entrou do nada aqui, ninguém quer cu e veio um cu na minha cara, do nada, sabe, você tem que entender, você tem que, sabe, não é só, e eu falo pra todo mundo, pra todo open, não é só stand-up que você tem que consumir, você tem que consumir vários tipos de comédia. Mas isso não pode ser falta de, sei lá, de conselho, de conselho eu não digo, mas de aquela pessoa pra fazer aquela orientação. Então, até tem, tem alguns cursos, tem uma galera que faz uns cursos, né, eu acho que tem o curso do Nova Comedy, tem alguns cursos que acontecem, a Bruna Campelo faz alguns cursos, eu acho que essa galera que faz esses cursos até consegue uma, uma boa, uma boa, um bom entendimento, mas ainda assim, uma galera que tem num registro da cabeça de que qualquer coisa que eu falar palavrão vai, vai entrar. E eu ouvi isso, fiz um show com, agora, em fevereiro, com o Paulo Carvalho, porque o Paulo Carvalho é um dos antigos, né, e ele falou uma frase pra mim, falando do meu trabalho, eu não tinha feito show com ele ainda, e ele também não tinha me visto, e aí, quando ele me viu, ele veio e falou uma frase que eu falei, caralho, é isso do meu trabalho, ele falou, cara, você consegue colocar o palavrão na medida certa, nem é de mais e nem é de menos, nem é apelativo, nem é santo demais, então assim, você coloca o palavrão na medida certa, quando ele falou isso pra mim, eu falei, caralho, eu fiquei analisando, eu falei, é mesmo, então é esse entendimento que os opens tem que ter pra poder ingressar um pouco mais, tem que escrever, tem que manter escrevendo, tem que testar sempre que puder, mas reforçar aquele texto que você começou, pô, esse texto aqui dá certo, então vou continuar fazendo isso aqui, vou entender o lixo, é, exatamente, na verdade é um texto bom, mas precisa ser um pouquinho mais aprimorado, exato, que aí você vai botando umas coisinhas diferentes, você vai arrumando, você vai arrumando, quando você vê que o teu texto tá muito seguro, aí filho, solta o freio de mão e vai, que aí você já tá com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, daqui a pouco você vai ver se já tá, um solo, entendeu? Então assim, é, mas a, a comédia, a cena da comédia pra mulher ainda tá pouco, sabe, a gente ainda tá precisando ter umas, umas mulheres de nome assim, pra, pra, e quanto a abertura, tem, tem, o problema é que a gente não tem contingente de pessoa, de mulher pra fazer isso, entendeu? Até surge, ah, tem a noite aqui, noite só de mulheres, pô, agora é mês de março, é, vou fazer agora sábado, é, eu, Cíntia Cirino, é, minha amiga também maravilhosa, boa atriz, boa, boa comediante também, eu, Cíntia Cirino, Suzana Dix, e a Susan Hoffmaster, eu acho que eu falei o nome dela certo, caralho, o nome dela é bizarro, bizarro, toda vez que eu vou apresentar, gente, vou fazer show com a Susan Hassan, não consigo falar o nome dela, eu já falei pra ela, falei, toda vez que eu vou te apresentar, eu falei, chega, cara, pra cá, Susan Hassan, nunca consigo falar, beijo Susan, mas, então assim, é, 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 poucas, são poucas mulheres que tem, pra, pra poder segurar a onda, entendeu? Mas, mas tá rolando, tá indo, tá indo, tá indo. E quando é que a gente vai ter o sol da Nina? Beleira. Cara, todo mundo me pergunta isso, cara, todo mundo me pergunta isso. Aí coloca o Bira como open, mas eu já falei pra ele, já falei, tu já sabe, tu vendeu uma pra satanás, eu vou te usar, filha da puta, deita aí que eu vou te usar. mas é, então, eu, eu, eu já pensei algumas vezes, já pensei muitas vezes assim, mas eu ainda quero curtir um pouco essa coisa de, só ser, é, de fazer, só fazer uns 30 minutinhos, aí se me dá uma oportunidade, faço uns 40, aí já tive a oportunidade de fazer um showzinho ali, uns 50 minutos, tal, pra poder ver. Texto tem? Texto tem, porque, além disso, o que me ajuda, porque eu tenho minha base de teatro, mas tem a questão da improvisação, tem, tem interação, então, isso aí eu consigo fazer muito, pô, pra caralho, pra caralho, pra caralho, e por mim, eu só fazia interação, de verdade, por mim, eu só fazia interação, falava meia, meia dúzia de, sei lá, dois sets, e o resto tudo interação, porque é muito, muito bom, porque o improviso, eu vi o Aaron, eu vi o vídeo do Aaron aqui, a improvisação, é isso, é fazendo, e aí, quando você já dominou a parada, filho, aí, já é uma base, porque o improviso, ele falou, eu pensei que ele fosse falar essa frase, mas ele falou quase isso, eu pensei, eu falei, vou falar hoje, quando eu for lá no podcast, o improviso, nada mais é, do que você ser generoso, com o seu parceiro, de cena, então assim, se você fez uma puta de uma piada, e eu tô com uma piada fodona aqui, mas eu não sei se ela vai entrar, aí a tu entrou, pra que que eu vou fazer? Entendi. Entendeu? Caralho, a do Yuri foi pica, não vou fazer a minha, vou cartar um outro momento, pra usar, aí, às vezes, é o que acontece, eu vejo muito isso, porque ego é ator, ator é ego, quer dizer, então assim, então sempre tem essa coisa assim, não é possível que o Yuri vai conseguir fazer uma piada melhor do que a minha, vou meter a minha piada, aí pum, aí tua piada foi boa, aí a minha foi uma merda, aí a gente perde um gancho bom, pra fechar um show, pra fechar o show no alto, com a piada dele, aí eu venho pelo meu ego, entro uma piada ruim, e aí fica o show uma merda, que às vezes eu fico, ah, porra, porra, por quê? sabe? Por que ele fez isso? Deu aquela broxada, sabe? Que você vai, quer botar o pau dobrado, já passei muito por isso, não era pra falar, Nathan, culpa do Nathan, aí, aí, então assim, improvisa é ser generoso, quando você tá em cena, você tem que ser generoso com o seu parceiro de cena, eu aprendi isso, a gente aprendeu muito isso na faculdade, isso é, por isso que é bom, o teatro é bom, o teatro é bom, galera, faça um teatro, o teatro pode parecer besteira, mas o teatro te desinibe, o teatro te bota um entendimento muito maior, eu hoje, já formada, a minha cabeça é completamente diferente da época que eu comecei a fazer teatro, então assim, é um conhecimento que você ganha de tudo, de físico, mental, de tudo, de vida, você consegue entender muita coisa, então assim, é importante você ser generoso com o teu parceiro de cena, principalmente, então toda vez que eu faço vídeo com o Vini, eu faço um show com o Vini, a gente já se conhece tanto em cena, que eu já sei a piada que vai vir dele, eu não preciso botar a minha, porque a dele já entrou, e ele faz a mesma coisa, então assim, é generosidade, então eu improviso a generosidade, parceria, parceria, e o teatro, galera, olha só, eu falo um negócio pra você que é tímido, cara, eu sempre fui um cara muito tímido, muito retraído, sozinho, para, menina do campo, menina do campo, fui fazer teatro, aí fiz lá um ano, dois anos, aí tive que subir no palco, pelado, de cueca, olha aí, acabou, depois dali, depois dali, agora ele anda pelado na rua, na vida, Brasil, olha que coisa, só um minutinho, como é o nome da sua esposa mesmo? Nina, para finalizar, para finalizar, aonde a galera te encontra? Bom, no pute, mentira, é, bom, nas minhas redes sociais, arroba eu, Nina Ferreira, me segue lá, em todas as redes sociais, eu, Nina Ferreira, é Instagram, TikTok, OnlyFans, sei lá, o seu nome era eu, Nina, eu falei, gente, eu estou com muita vontade de agredir o Yuri, muita vontade, ele achou que o meu nome era eu, Nina, muito prazer, eu, Nina Ferreira, eu achei, meu Deus do céu, mas depois eu entendi, eu, ponto, tanto que quando eu dou meu, quando eu dou meu arroba, pega essa, Natan, pega essa, quando eu dou meu arroba, eu falo sempre assim, por favor, me segue lá, eu, Nina Ferreira, entendeu, dou uma pausinha para as pessoas entenderem, então, é Instagram, TikTok, OnlyFans, já falei, e shows, shows, vamos lá, até pega a minha agenda, pega a tua agenda, pega a tua agenda, que pega a tua agenda aí, é grande, só um minuto, sexta-feira está onde? Sexta-feira estou com Bira Tomasi, abrindo o show, abrindo por Bira, na Casa da Comédia Carioca? O solo dele, maravilhoso, deixa eu até pegar o nome aqui, isso, na Casa da Comédia Carioca, deixa eu pegar o nome do solo aqui, que eu já esqueci que ele tinha outro, de fato, eu sou assim, 8 horas na noite, na Casa da Comédia Carioca, em Ipanema, metrô Nossa Senhora da Paz, você vai atravessar a rua, já vai estar na casa, enfim. E no sábado? No sábado, eu estou no Rio Retro, na noite She Comedy, que é uma noite de stand-up só com mulheres, uma noite com o elenco 100% feminino, então se você não teve a oportunidade de ver o stand-up, Isso é muito importante. De Mulher, vá, vá, é preciso, a gente precisa ter o apoio da galera para o stand-up feminino, e vai estar lá no stand-up feminino. Eu, Cíntia Cirino, Suzana Dix, e Susan Hassinacias. Vocês vão ver aí, vão lá no meu Instagram, vocês vão ver lá, o Fly, tá lá o nome dela lá. Vou falar com ela, Susan Hassinacias. E como você, Susan Hassinacias. É isso, vocês vão ter que apresentar ela assim, vão lembrar de mim, com certeza. É, e aí, nos outros, nos outros, nas outras semanas, vocês me procuram mais ou mais. É só seguir lá, arroba, eu, Nina Ferreira. Muito bem. É isso aí, galera, mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão aí em casa, assistindo a gente até agora, muito obrigado mesmo. E, não deixa de compartilhar, não deixa de deixar o teu like, não deixa de comentar também, e ative o sininho, que é muito importante. Tá? Aquela ajuda também no Pix, Panorama, arroba de mim. Pô, passa um Pix pra mim também, gente. Pode dar seu número se quiser. Não, meu celular, se não vão me passar trote. A gente vai de Uber. Ai, por favor. Qual vai ser meu Uber agora? Deixa eu ver. e uma coisa muito importante também. O cara é que é o Pix. Ele ficou com esse negócio do cu, né? Interessado, ele vai de perceber. Hoje a mulher dele pega ele. Tá com o cu na boca. É. E outra coisa muito importante, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, panorama.pdc, em qualquer rede social, você vai achar um ícone roxo. Vai ver lá. Aqui, ó. E terá conteúdos todos os dias É isso aí, galera Um grande beijo pra vocês E mais uma vez Muito obrigado, Nina 104, né, caralho É isso aí, é normal Valeu